O que é isso? Pessoal, boa tarde. A gente vai começar, tá? Eu queria só avisar que a gente não pode entrar com copo, com prato, com comida aqui dentro da sala. Por favor, tá? É a regra da FGV. O pessoal do fundão aí de fora, vamos começar. Essa câmera vai ficar olhando também? Vou falar aqui na frente. Bora, Fernando, trabalhar. Tem muita gente lá, fora aí. Por isso que eu só vou falar quando entrar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos começar, é, vamos fechar a porta ali, sugestão do nosso fundador. Isso, boa ideia. Boa tarde, pessoal. É ótimo estar aqui com vocês, um encerramento aí das atividades da coalizão desse ano de 2019, preparação um pouco para o ano de 2020. Esse ano de 2019 foi um ano, como eu posso achar uma palavra aqui, desafiante, para dizer o mínimo, um ano de idas e vindas, de altos e baixos, etc. Mas um ano que a gente construiu muita coisa, pessoal. Apesar das turbulências, apesar da dificuldade que foi de operar no nosso país esse ano, primeiro ano de um governo novo, de uma nova orientação, desafios para tudo quanto é lado, a formação do governo demorou para estar instalada, bateção de cabeça, vamos falar em português, claro, muita bateção de cabeça em Brasília. Mas o fato é que a nossa coalizão fez um papel importante. Acho que todos que estão aqui nessa sala deram contribuições muito importantes para esse debate que aconteceu. A gente teve aí umas perdas, eu vou passar para o Luiz agora que vai falar para vocês sobre isso. Algumas instituições que decidiram sair da coalizão, eu atribuo isso mais a essa polarização que está do lado de fora e que às vezes contamina um pouco a gente. Mas nós temos um trabalho a fazer, pessoal. E esse trabalho não termina. Pelo contrário, acho que a partir do ano que vem até se fortalece. E eu vou, ao longo da tarde de hoje, nós vamos apresentar para vocês um pouco do que a gente construiu esse ano, que não foi pouco, e trabalhar um pouco um olhar das perspectivas para frente. Nós vamos ter, como vocês devem ter visto na chamada, em três momentos. Esse momento agora é de abertura, eu vou passar a palavra logo para o Luiz. Como é que foram as ações que nós desempenhamos hoje de advocacy, alguns resultados bastante importantes, pessoal, que podem parecer pequenos, mas que ao longo do dia hoje a gente vai ver que são absolutamente emblemáticos para o futuro, para o presente e para o futuro do nosso país. E num terceiro momento, que eu estou muito ansioso por ele, nós vamos ter dois ex-ministros aqui conosco, o ex-ministro Blairo Maggi, da Agricultura, o ex-ministro Sarney Filho, do Meio Ambiente, e muito gentilmente aceitaram o convite da coalizão para estar aqui conversando um pouco conosco sobre, enfim, experiências pregressas dos dois, enquanto líderes, nas suas respectivas áreas. Mas, principalmente, olhando para frente. Quer dizer, como é que a gente, nós somos uma instituição que está sempre procurando caminhos, através do diálogo, através da busca de consensos, a gente está tentando encontrar caminhos. E vai ser, eu acho, interessante ouvir esses dois camaradas experientes. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é essa a questão até agora. A questão é escutar um pouco da experiência deles, para nos permitir olhar com mais solidez, com mais pé no chão, com mais, enfim, altivez nos próximos meses e anos. Então, eu vou passar rapidamente a palavra para você fazer suas falas de boas-vindas. Bom, boa tarde a todos. O André já disse para nós, está mais uma plenária, não é, Zé? É uma honra, certamente. Se a gente olhar o ano de 2019, como o André disse, foi um ano que tivemos aí, talvez foi um ano de adaptação de algumas mudanças que tiveram, mas quando a Fernanda e a Laura mostrarem aqui tudo o que vocês fizeram, porque no fundo quem faz são vocês, os focos, essa coisa toda, a gente vai ficar orgulhoso de ver, porque a gente caminhou bastante na coalizão, o Benido aqui, que é um dos fundadores, está aqui, e fomos nos adaptando com esse novo momento que nós estamos vivendo. Assim, eu não tenho a menor dúvida, ontem nós tivemos uma reunião do Grupo Estratégico, uma reunião longa nessa questão, e eu, pelo menos eu e o André, saímos mais fortalecidos do que entramos na reunião ontem, o Benido. Muito em função de que ficou cada vez mais claro que esse caminho que nós temos na coalizão da busca, da convergência, do diálogo, é o caminho que vai nos levar a uma posição diferente. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, alguns ficam mais frustrados, porque gostariam que fosse mais rápido, mas não tem problema. Isso faz parte do tempo de aprendizado. eu acho que, talvez, se não é um dos melhores movimentos que nós temos no país hoje, mas está entre os três melhores, não só pela agenda, mas pelo compromisso que vocês têm com esse negócio. E esse compromisso de vocês não é meu, do André, eu e do André, que só estão aqui ajudando a orquestrar essa questão, mas é de vocês. Que se empenham, que participam, que dão palpite, que escutem, que brigam, é por isso que a gente está avançando. A Fernanda vai mostrar isso com carinho. Tivemos, sim, é melhor a gente até, no princípio, a transparência que sempre nos pautou, além do diálogo, tivemos, ao longo desses últimos dias, algumas baixas. A baixa foi mais esse, eu não gosto de fazer isso, mas é só para a gente separar um pouco do lado agro, por isso que eu estou aqui no centro. Nós tivemos aí a única, a sociedade rural brasileira, a BIOV, a C-Café, a BCZ, e hoje de manhã, agora, com o Valdão do Almoço, a Copersuca. Então, tivemos seis baixas na coalizão, mas, como o André disse, nós já tivemos também, de outra maneira, lá em 2016, 2017, de algumas organizações da sociedade civil. Então, também faz parte, às vezes, os caminhos não estão, né, bonito, uma melhor rota que a turma entende. A gente, como coalizão, principalmente eu e o André, respeitamos a decisão de conselho, a decisão que a gente não discute, respeita, respeitamos. Deixamos as portas da coalizão abertas, para, em um momento, talvez, em outro momento, rever a decisão. Inclusive, falamos isso, não só falamos, mas escrevemos para cada um deles, dizendo que as portas da coalizão continuam abertas, para quem sabe em outro momento. Mas, isso faz parte do Estado Democrático de Direitos, faz parte de construção de diálogo. Lógico que ninguém gostou, eu não gostei, o André não gostou, ninguém aqui gostou. Mas, vamos seguir, vamos seguir do jeito que tem seguido até agora, com transparência, com necessidade, com temperância. É isso que tem feito a diferença nossa, para o sucesso que a gente tem feito e vai fazer no próximo tempo. A minha parte é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, por que aconteceu, algum detalhe a mais, a gente pode dar. Senão, a gente vai seguir com a agenda. Ok? André, obrigado. Bom, então é isso, pessoal. De novo, apesar dessas turbulências dos últimos dias, que são, enfim, acho que são questões circunstanciais. Aliás, é curioso, porque dessas entidades que deixaram a coalizão recentemente, foram seis, né, Luiz? Quatro delas pediram para a coalizão manter a porta aberta, porque esse é um momento que eles estão vivendo, etc. Ou seja, reconhecem, apesar das decisões, foram decisões, em alguns casos, de conselhos dessas organizações. Mas, muitas vezes, os executivos e a turma que está trabalhando conosco no dia a dia até ficam um pouco sem jeito, entende? E falam, puxa vida, teve até uma pessoa, não vou citar o nome, mas ela perguntou, pô, mas eu posso continuar indo às reuniões da coalizão, porque eu acho tão legal, eu gosto tanto, aprendo tanto e tal. Eu falo, claro que sim. Então, eu acho que apesar desses ventos aí, de novo, pessoal, isso é um reflexo da polarização que está lá de fora, para cá, para dentro. Nós somos uma organização orgânica, ela interage com a sociedade, ela influencia a sociedade e ela é influenciada pela sociedade. Então, eu vejo isso com naturalidade. Da mesma forma que teve, tivemos algumas perdas, nós tivemos adesões importantes também, então é importante dizer isso, Luiz. A gente teve a BIEC, que aderiu à Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, a Marfrig, mais recentemente, JBS está voltando para a coalizão também, ou seja, então a gente tem, alguns saem, outros entram, mas o que eu acho que é mais importante de tudo, pessoal, é que a coalizão é cada dia que passa, isso eu ouvi de várias pessoas, ontem no GE nós falamos, todos repetiram essa frase e eu tenho ouvido de muitos parceiros, inclusive de algumas dessas entidades que estão deixando a coalizão, dizer que a coalizão hoje no Brasil ela é imprescindível. Nós estivemos em Nova Iorque, na semana do clima de Nova Iorque, eu, Luiz, Márcio estava lá, Marcelo também, vários de nós estivemos lá e eu ouvi isso de vários interlocutores internacionais também, do setor financeiro, do setor, enfim, de florestas, setor de agricultura, europeus, norte-americanos, asiáticos, falando, olha, conheço a coalizão, conheço o trabalho da coalizão e acho a coalizão nesse momento de, enfim, de debate polarizado no Brasil é absolutamente imprescindível, então essa palavra imprescindível geralmente vem junto com coalizão Brasil, clima, florestas e agricultura. Então esse imprescindível, quem construiu fomos todos nós aqui dentro dessa sala. Nós construímos isso não com ideologias ou sonhos ou conceitos, nós construímos isso com trabalho, com propostas concretas, com ideias inovadoras, com conceitos e princípios e valores que norteiam o nosso trabalho, aí que a gente vai ver, eu vou passar a bola um pouco agora para a Fernanda, vai ver a quantidade de coisa que nós fizemos, pessoal, a quantidade de reunião que nós fizemos esse ano, as centenas, talvez, mais de milhar de horas que foram dedicadas por todos vocês, por todos nós à coalizão, ao desenvolvimento dos trabalhos da coalizão, não foi pouca coisa. Os fóruns trabalharam intensamente, a nossa interação com Brasília foi muito profícua, foi muito interessante, tem resultados concretos, possibilidades de mudanças de algumas políticas públicas que vinham sendo deixadas de lado há décadas no Brasil. Acho que o exemplo da lei de PSA, acho que talvez seja o maior exemplo que ilustra isso, estava guardado numa gaveta lá do Congresso há quase 16 anos, e muito por pressão nossa da coalizão, alguém abriu a gaveta, tirou, passou na Câmara, agora está sendo discutido no Senado, a gente espera aprimoramentos, o nosso grupo está trabalhando, o Beto está aqui, que vai confirmar o que eu estou dizendo, quer dizer, tem um grupo da coalizão, Beto, Érica, Raul, do W, etc., que estão olhando com muita atenção esse projeto de lei para que a gente tenha um bom PL de pagamentos de serviços ambientais, uma boa legislação de pagamentos de serviços ambientais no Brasil. Mas não foi só isso, tem muito mais coisa. Eu vou chamar a Fernanda, para a Fernanda fazer a apresentação, mas antes o Chico tinha uma... Pois não, deixa eu só passar para o Penido fazer uma consideração. Não tem nada a ver com... Vou passar a pergunta, mas nós estamos indo para a COP, nós, coalizão, isso é importante a gente deixar claro. Estão indo com uma agenda construtiva importante, Penida. Vários de nós vão estar lá, eu, Marcelo Prito, André, Márcio da JBS, quer dizer, tem uma série, Zé Carlos do IBAC, quer dizer, nós estamos indo com o mesmo espírito que sempre nos guiou a coalizão. Estamos indo com coisas consistentes, com diálogo, essa coisa toda. Então, quem estiver por Madri ou quem estiver acompanhando, nós vamos ter uma agenda a partir de quinta-feira até a outra quarta, se não me engano, Fernanda vai falar, mas a agenda robusta está lá na COP, é importante, nós com a coalizão está lá. Desculpa, André. Obrigado. Penido. Depois eu passo para o Chico. Um pequeno comentário sobre essa saída de seis membros, alguns setores, do lado econômico da coalizão. Na verdade, o Brasil vive, como você falou, um momento de polarização que não é nem privilégio só do Brasil. A gente vê isso nos Estados Unidos, você vê lá no Brexit, na Inglaterra, você vê aqui, você vê a Argentina, você vê... Isso está rodando para o mundo inteiro. Então, é um fenômeno que questiona a democracia representativa e que isso reflete numa agudização de posições. E coisas que a gente vê que acontecem nesses outros países é que, às vezes, até rompem relações de pessoas. O que está acontecendo aqui é que a coalizão nasceu para colocar em contato pessoas que se respeitam, que mesmo que pensem diferente, acreditem na honestidade de propósito da outra parte, em querer um Brasil desenvolvido, inclusivo, com um meio ambiente respeitado, com um caminhamento para uma economia de baixo carbono. A estratégia de como fazer isso pode ser diferente de um para o outro. Mas, nesses anos da coalizão, o que eu aprendi é que, cada vez que você conhece uma pessoa, você passa a respeitá-lo e admirá-lo. E, com isso, você fala assim, eu consigo achar uma agenda positiva. A radicalização vem no momento de achar que não tem agenda positiva. Você é A ou é B. Não é assim. Nós, aqui, na coalizão, estamos aprendendo que, abrir o diálogo, sempre você vai conseguir achar uma pauta, uma agenda que você pode construir algo que vale a pena. Então, eu acho que, nesse momento, todos sabemos que alguns setores econômicos sempre têm alguns setores que comungam mais essa pauta, outra comunga menos. Mas não é o momento de julgar, é o momento de renovar o compromisso que nós estamos abertos ao diálogo. E, mesmo que a gente divija em 99 pontos, a gente achar um ponto de cooperação, é por aí que nós vamos começar. Então, eu queria dizer que continuo acreditando muito no futuro da coalizão. E, com certeza, é uma hora, talvez, da gente priorizar um engajamento econômico de empresas e, às vezes, menos de associação. É a mesma coisa que a gente está vendo nos Estados Unidos. O país federal falou que quer sair do Acordo de Paris, mas empresas e regiões preferem se engajar. O que eu acho que vai acontecer aqui no Brasil é que, mesmo que essa polarização continue por algum tempo, quer de direita, quer de esquerda, nós vamos ver mais e mais empresas se afirmando e fazendo compromissos individuais. Então, esse é o caminho. A gente tem que ter paciência e muita atenção para a gente não entrar no jogo do radicalismo, da gente se radicalizar, porque isso prejudica o diálogo. E nossa proposta é diálogo. Obrigado, Benito. Chico. Se você fizer mais alguma dúvida sobre o porquê que houve essa dissensão, a gente pode dar. E eu confesso que eu estou um pouco curioso de saber se foi uma razão única que moveu essas seis. E também, se não quiser falar para mim, depois eu não pergunto. A gente vê as tetrias entre como é que a gente pensa e está agindo, com como a coalizão está pensando e está agindo. Portanto, a gente entende que não tem que participar desse coletivo mais. Todas elas, com diferentes palavras, justificaram com isso. O que, aí eu interpretando, a interpretação minha, já conversei com o Luiz, eu acho que tem um ambiente polarizado lá fora, em que tem algumas dessas associações que estão um pouco incomodadas realmente com essa linha sólida que a gente está seguindo. A nossa linha é coerente há cinco anos. E o mundo lá fora deu uma balançada. Algumas dessas organizações, no meu entendimento, na minha interpretação, decidiram tomar um lado, tomar uma posição. E muitas vezes, ficar num meio, numa posição equilibrada, como o Penito falou, de busca de convergência e de diálogo, tem algumas entidades que entendem que esse não é o momento de ficar nessa posição, e sim de tomar uma posição. Então, tem que respeitar. Mas não tem, francamente, nada além disso. A justificativa foi absolutamente essa. Aí eu, pessoalmente, encaro de uma maneira mais uma vez natural. Tem gente saindo, tem gente entrando. Tem uma deliberação, como o Penito colocou, do próprio GE, a gente buscar trazer mais empresas para a governança da coalizão, que eu acho que é uma oportunidade interessante. Já tem várias que estão nos procurando, que já fazem parte da coalizão, que querem ter um papel mais ativo na governança, o que é legal. Então, acho que nós estamos diante de, eu acho que, um momento de repensar um pouco como é que é o nosso caminhar. Agora, a nossa estrada está definida e nós estamos seguindo por ela. Alguns vão ficar no caminho, outros vão entrar, sair. Marcelo. Rapidamente, pessoal. Nós somos associação, né? Representa a BAG aqui dentro. Eu fiz questão de ligar para vários associados para saber se tinha alguma posição contrária. Com todos que eu falei, mantiveram a posição de continuar. E eu acho que quem continua aqui, falei com a Laura mais cedo sobre isso, ou com a Luana mais cedo, nós não temos medo de protagonismo. E essa é a casa do protagonismo. Essa é a casa dos ensaios, essa é a casa do exercício do consenso, é a casa que cria o que vem mais adiante para o nosso Brasil. Nós aprendemos com o passado, aplicamos no presente, mas olhamos para o futuro. E essa é a colisão. Então, quem não quiser participar desse processo, quem não quiser participar desse protagonismo, ótimo, monte o seu modelo e vá. Mas aqui tem gente que está olhando com força. E dentro da BAG, que é uma parte que a gente representa, a gente tem uma parte gigante do agronegócio, que comunga com essa ideia nossa, que está junto com a gente e que segue junto com a gente. Então, por favor, que ninguém fique chateado ou abatido. Não, isso aqui acontece. Nós perdemos algumas organizações, alguns associados das organizações sociais há algum tempo atrás, e a colisão continuou firme. Perdemos isso aí, continuou firme. E a nossa função principal aqui é manter todas as pontes em pé. Nós não estamos aqui para implodir nenhuma. porque, com certeza, muita gente voltará. E, quando voltar, as pontes estarão inteiras e receberemos com braços abertos, porque o intuito nosso aqui é construir um Brasil muito mais sustentável para o futuro. Então, vamos esquecer os motivos políticos ou não que estejam por trás disso. Vamos tocar essa vira para frente. Muito bom, Marcelo. Este homem vai para a COP. Quando é que você vai? Fota de prestígio, Marcelo. Eu vou ser bem rápido. Só dizer que a... Eu sinto a saída. Eu acho que a gente não deve relativizar. É sempre uma perda, né? Mas isso não quer dizer que não tenha o depois. Nós perdemos a Luana recentemente na condenação, mas ela está aí. É, mas ela está aí, né? Mas ela está aí, né? E a gente está vendo também o trabalho da Laura, Fernanda, Mayara, se superando aí, né? Para poder dar sequência. Mas o que eu queria dizer é que, talvez, no momento que a coalizão está, e olhando para o 2020, e já nesse novo contexto de um governo que já chegou, e agora já não dá mais para dizer que não sabe onde está, porque já está, né? E acho que se a gente focar nas propostas e ir mais para a linha de programas, propostas, a gente vai ficar mais forte, sabe? E aí, podem não concordar, discordar, mas o programa, a ideia são muito fortes. Se a gente for por aí, eu acho que é um caminho mais seguro. Essa é uma estrada mais pavimentada. Só isso. Carlos, da IBA. Obrigado, André Cluiz. Boa tarde a todos. Também fico feliz de me juntar aqui, fazer das palavras do Marcelo, as minhas palavras também, em nome da IBA. E fico feliz de ver alguns dos nossos associados aqui, representados hoje também, para darmos continuidade aí a esse diálogo, a essa plataforma tão importante, talvez mais importante hoje do que era ontem ou anteontem, né? E, com certeza, vai ser importante nesse período agora em Madrid e no que vem depois. Então, a IBA, o setor de árvores plantadas do Brasil, está presente aqui e atuante e querendo colaborar. Obrigado. Obrigado. Faça a pergunta. Bom, só para o hoje, daí já segue a atenção. Obrigado. Só dizer que o momento é polarizado, mas ele é um momento dinâmico, ele não está parado, né? Ele vai e volta, né? Eu sou carioca, né? Carioca, eu ia menino na praia, a gente logo aprendia uma coisa. Quando vinha onda muito grande, a gente mergulhava, porque não dava para enfrentar. Esperava que ela ia lá na praia, quando ela voltava, ela voltava. Já mancinha, a gente pegava jacarau e ao contrário. Você tomou muito caixote, né? É, mas também muito caixote. Mas o ambiente muda. De uma hora para outra, o próprio ambiente, eu não estou falando mudar daqui a 10 anos, o próprio ambiente atual, diante das circunstâncias, muda. Eu acho que é isso mesmo. Eu respeito quem está saindo. E o ambiente pode mudar, e a gente pode ter a onda voltando, e uma outra configuração. Então, rapidamente, Fernanda, o que a gente fez esse ano todo? Além de perder meia dúzia de associados. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada também por estar acompanhando no nosso Facebook. Bom, a gente trouxe aqui algumas informações para compartilhar sobre os trabalhos da coalizão esse ano. Vocês devem lembrar, no primeiro semestre, a gente iniciou uma campanha de defesa do Código Florestal. Aqui está uma imagem do vídeo que a gente fez com vários porta-vozes da coalizão, defendendo a implementação da lei, e não a alteração da lei. Hoje eu vou mostrar para vocês uma plataforma que a gente está lançando hoje, que reúne todas as ações que a coalizão tem feito em relação à implementação da nossa visão de futuro. Tivemos um total de 60 reuniões, mais calls dos fóruns de diálogo e das forças-tarefas. As forças-tarefas, os fóruns vão explicar um pouco melhor, mas elas são um novo formato na nossa governança, que tem encaminhado muito bem as ações sugeridas pelos fóruns de diálogo. Aumentamos as nossas presenças nas mídias sociais, estamos com o Twitter e Instagram também agora. Lançamos a campanha Seja Legal com a Amazônia, que é uma mobilização do terceiro setor e do agronegócio, exigindo ações mais efetivas do governo contra o combate à grilagem. Lançamos a iniciativa Amazônia Possível, em Nova Iorque, que tem o objetivo de convidar o setor privado para pensar uma solução mais viável e sustentável para a região. E tivemos também uma boa presença na imprensa, cerca de 739 invenções, ao longo desse ano. Bom, aqui são algumas fotos dos eventos que a gente participou esse ano. Eu destaquei alguns, como a Climate Week em Nova Iorque, onde a gente lançou a Amazônia Possível, a reunião anual do GFA, um evento que a gente teve aqui no mês passado sobre financiamento da agricultura, o Congresso de Jovens e Mulheres do Agro, o UFRO, a Climate Week lá de Salvador, que era da América Latina, a nossa plenária, a eventos dos fóruns. A gente participou num total de 26 eventos, o que é bastante para um ano. E tivemos mais de 30 reuniões com o governo. Aqui estão as fotos de alguns registros. Então, teve reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Economia, Agricultura, Meio Ambiente, Relações Exteriores, com o Serviço Florestal. Tivemos vários diálogos no Congresso também. Criamos a Subcomissão Agroambiental. No Supremo. No Supremo Tribunal, exatamente. Bom, aqui tem um balanço geral. Depois a gente vai disponibilizar essa apresentação, se vocês quiserem ver em detalhes com quem foram as reuniões. E eu entendo que a gente fez quatro ações macro de advogas. Uma maior atuação no Congresso, que envolve a nossa defesa do Código Florestal, a criação da Subcomissão Agroambiental, contratamos um reforço de campo, que é o André Lima, nosso consultor por meio do IDS. E estamos acompanhando de perto projetos de pagamentos por serviços ambientais. Iniciamos também alguns projetos com o Executivo. Então, junto ao Serviço Florestal Brasileiro e à Secretaria do Patrimônio da União, a gente começou a mapear as florestas públicas não destinadas, que são áreas bastante sujeitas à grilagem hoje em dia. Iniciamos um diálogo com o Ministério da Economia, da Agricultura e do Meio Ambiente, para repensar o crédito rural. Esse foi o tema que o Abra trouxe no último evento aqui na FGV Economia. Fizemos também duas ações mais focadas na Amazônia, como eu contei, a campanha Seja Legal contra a Grilagem e a Iniciativa da Amazônia Possível. E valorizamos também a questão dos dados científicos. Nós lançamos o relatório do Seminário Científico que a gente promoveu em 2018 e fizemos uma coletiva para reafirmar a liderança do Brasil nessa área. Eu queria mostrar aqui para vocês rapidinho a nossa plataforma do plano de ação. Hoje é o lançamento, então o site está no ar a partir de agora. Talvez tenha um aí. O endereço da plataforma é o site da Coalizão, então coalizão.br.com.br barra plana de ação. E aí o que é essa plataforma que a gente montou para vocês? Ela traz os dois pilares centrais da narrativa que a gente tem levado nas reuniões com o governo, que é combate à ilegalidade e inovação no financiamento da agricultura. E a partir dessas ações, a gente organizou as seis ações prioritárias da coalizão, que são as florestas públicas não destinadas, o valor econômico das florestas, a matriz energética de plástico carbono, o código florestal, o monitoramento do uso da terra, e acho que a gente está com isso, né? Perdão, gente. Alviu, a gente acabou de fechar essa plataforma. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a estrutura... Ah, é, perdão. A implementação da BC. Então, em cada uma dessas ações, vocês conseguem entrar e ver primeiro um status geral de como é que está essa ação no Brasil e os fóruns com os quais essa ação está relacionada, os fóruns de diálogo da coalizão. E aqui uma lista de como é que estão as ações que a gente planejou. Se elas estão ainda em status de planejamento, se elas já estão em andamento ou se elas já foram concluídas. Vocês conseguem ver isso para cada uma das seis ações prioritárias. e, além disso, a gente consegue ver aqui nesse site também um pouquinho da nossa governança. Então, a gente tem aqui a composição do grupo estratégico e executivo da coalizão, a coordenação executiva, e para cada fórum de diálogo, a gente tem os líderes, também a lista completa de organizações que fazem parte dos fóruns, e também uma descrição rapidinha aqui das forças-tarefas. Então, tem a liderança da força-tarefa e os demais participantes. Esse é o padrão da plataforma. Era uma informação muito rica que a gente não estava conseguindo organizar e disponibilizar para o público. E tem algumas informações institucionais também sobre a coalizão e sobre essa plataforma, como participar dos fóruns de diálogo. E também existe a possibilidade de, em vez de entrar a ação por ação, vocês acionarem esse painel de controle e olharem o status geral. Então, da ação 1, da ação 2, 3, vocês podem ir navegando por aí também. Esse site vai ser atualizado mensalmente e a gente vai contar com a ajuda de todos vocês para poder divulgar essas ações que a coalizão tem feito. Isso é um conjunto muito robusto. A gente chega aqui no slide e não cabe tudo, vocês vão ver nas falas dos fóruns de diálogo. Mas o mais importante é vocês saberem que as ações são transparentes e estão todas disponíveis aqui na plataforma. Eu estou impressionado com esse troço. Você tinha me falado, eu vi só a cara do negócio. Agora vendo funcionar. Ela está escondendo da gente, Luiz. Mas eu fiquei impressionado com isso aqui. É uma ferramenta. Eu fiquei numa dúvida. Isso vai ser mais para consumo interno, ou seja, para nós aqui usarmos, alimentarmos, etc. Ou vai ser uma plataforma aberta também? Não, ela é aberta. Eu entendo que o público-alvo dela são os membros da coalizão, para eles poderem se atualizar. Mas o público, mas assim, qualquer pessoa pode acessar e a gente está responsável pela atualização. A gente vai conversar com os líderes dos fóruns, com as forças-tarefas e mensalmente vai gerar uma atualização na plataforma. Mas ela é aberta. Nós somos transparentes. Legal. Está perguntando que se é só em português, ou se vai ter em inglês também? Eu não faço só em português. Talvez a gente faça só uma página principal em inglês, mas é muita informação em detalhe. E como a gente considera que o público principal é mais o público interno da coalizão, talvez não faça sentido a gente ter todo esse investimento para fazer em inglês completo. Mas está aberta a sugestão. Por enquanto, assim como a gente lançou aqui agora, esse site não está lá ao destaque, mas vai subir até o final da tarde. O endereço direto é coalizaobr.com.br, que é o nosso site, barra plana de ação. Você podia talvez mandar um informe geral, com link, com tudo para todo mundo. Ficou bem montado esse negócio. Fantástico. Muito bom. Vamos lá. Alguma pergunta, observação, ponderação sobre a plataforma, pessoal, sobre isso que a Fernanda apresentou? Um arraso. Olha aí. Não, pessoal, deixa eu só fazer um... Ah, sim, pois não. Quem desenvolveu a plataforma... Fernanda, Laura, Maiara. Fomos nós, junto com dois fornecedores incríveis. É o Márcio, que já cuida do site da Coalizão. E o Gerson, que é o nosso diagramador, que faz essas coisas lindas das artes, das capas das publicações. São dois parceiros excelentes. Se alguém quiser indicação, é só me mandar um zap, que eu compartilho o contato. Sim, a gente teve com financiamento da Agudanets para poder fazer essa plataforma, gente. Da Agudanets. Eu acho, pessoal, deixa eu fazer um comentário numa nota pessoal aqui. Eu acho o seguinte, a gente, quando recebeu a notícia da saída da Luana, quando é que foi isso? Lá para março, abril, né? Quando é que você decidiu me abandonar? Foi. Não, não, é quando você avisou. Enfim, ai, meu Deus, começa a arrancar os cabelos, ai, como é que a gente vai fazer, né, filho? Eu conversava com a Fernanda, meu Deus do céu, e agora e tal? Luana, uma presença, né? Uma onipresente, etc e tal, em todos os lugares e tal. E a gente, né, ficou preocupado, né, o que nós vamos fazer e tal. E, né, mas, puxa, trabalho que segue, né? Reorganizamos um pouco a equipe, então, né, contratamos a Joyce, cadê a Joyce? Ah, a Joyce está aqui, né? Fortalecemos a equipe, obviamente que todos nós tivemos mais trabalho, porque substituir a Luana, você precisa de uns três ou quatro para conseguir dar conta de suprir essa energia toda que ela tem. Mas eu acho que a prova, pessoal, entende de que a gente está, porque, veja bem, todo o trabalho da coalizão está sendo feito, então, é advocacy, é reunião, é evento, é follow-up, é newsletter, é updates, é informes, é, enfim, é observação das redes sociais, é monitoramento de tudo, é atendimento à imprensa, etc e tal. E, além de tudo isso, vocês ainda acharam o tempo para fazer esse negócio aqui. Eu acho que isso dá dimensão, pessoal, da dedicação dessa empresa, desse grupo que está aqui, da Laura, da Mai, da Joyce, agora conosco, e, principalmente, da Fernanda. Viu, Lu, você deixou uma herança para trás, a turma está seguindo e mantendo a linha, viu? Então, eu queria fazer um agradecimento aqui de público, Fernanda, pela competência da sua liderança e pela qualidade do trabalho que você está entregando aqui para a gente. agradecendo a você e a toda a equipe. Obrigada, especialmente para a Laura, para a Joyce, para a Maiara e para a Lu, que ensinou tudo, que a gente sabe que é a nossa realizão. Inclusive, o que eu e o Luiz sabemos. E para os nossos facilitadores também, que a gente dá muito trabalho para eles, coitados. Isso aí. Indo na pergunta se vai ter inglês, eu queria reforçar que eu acho importante ter inglês. até mesmo porque, quando a gente foi para Nova York, nas conversas que tivemos, em vários momentos foi se colocado de que eles gostariam de ter maiores informações sobre o que a coalizão estava fazendo e quais eram os passos a serem seguidos para eles terem mais clareza de quais eram os desafios e quais eram as formas de agir da coalizão. Então, talvez, reforce um pouco mais o time do inglês também. Boa, Ju. Os associados nossos sempre agradeceram de ter tudo em inglês para que eles possam mandar para as matrizes mais rapidamente. Ah, é uma boa. Agora sim, agora formou. Agora já deu argumento. Se pegar o exemplo do Fazendo Coro aí, a versão em inglês, se pegar o exemplo de Gleva Pública não destinada, quem mapeia isso é o Serviço Florestal. Hoje, está lá como o Shake Fire. Ah, quem que baixa o Shake Fire e analisa o Shake Fire e sabe quanto tem por bioma? quem mexe? Consigue. Ah, está lá? beleza, quero uma tabela, quero um gráfico. Cadê? Tem que fazer. Tem que fazer e colocar em inglês. Porque senão fica lá uma informação que é acessível, mas não é possível para todo mundo. Obrigado. Obrigado. É. Pessoal, eu estava falando aqui que vocês trabalham muito, etc e tal, mas a turma arruma mais trabalho, né? Vocês são gente fina também, pessoal. Caraca, vocês não entenderam a mensagem sublimada? as meninas estão esfoladas de trabalhar, se arrumam mais... Uma pergunta para a Fernanda é quando elas começaram a fazer essa plataforma, só para não ter uma expectativa de quase um ano. Boa, Lu, é isso aí, defende a gente. Defende a gente. Não, mas o ponto, acho que é um ponto importante, sim, Ju e Marcelo, a gente vai providenciar. Tarefa dada, como é que é a missão dada, a missão cumprida. É isso aí. No ano que vem, teremos em dia. No final do ano que vem. Vai estar pertinho já, gente, falta menos de 30 dias. Tem que captar, né? O fóruns agora? É, Laura, vamos chamar os fóruns. A Laura, que é a nossa miss, não, como é que é, do fórum? Rainha dos fóruns, imperatriz dos fóruns. Aproveito aqui a linha de fala, né, do André, do Luiz, da Pê, de agradecimento aos facilitadores, à equipe, etc., e aproveito, né, para agradecer quem realmente está gerando conteúdo para essa plataforma. Nós fizemos a plataforma, mas quem ajudou a definir as ações e quem está tocando as ações, definindo os encaminhamentos e colocando a mão na massa, são esses grupos, que são os fóruns de diálogo, né? Então, a gente está aqui para fazer, né, como é fim de ano, aquele momento de balanço 2019, como foi esse ano, como avançamos, por que avançamos esse tanto, por que não avançamos mais, e expectativas para 2020. Então, começar essa conversa aqui na plenária. aqui a gente só traz uns grandes números para vocês terem ideia do impacto desses grupos, né? Então, os fóruns, eles estão atuando na coalizão desde o ano passado, que a gente, né, fez a visão de longo prazo, com mais de 200 pessoas, mais de 100 organizações, e eles seguiram a atuação em 2019 a partir daquelas seis ações prioritárias que a Fê mostrou para vocês na plataforma. Então, são quatro fóruns de diálogo atuando de forma transversal nessas seis ações prioritárias. E ao longo desse ano de 2019, né, de janeiro, até agora, início de dezembro, a gente teve 60 momentos que esses fóruns conversaram. Fossem nessas reuniões gerais, fossem em calls de uma hora, calls nossos com Juliano Assunção para tocar a proposta do crédito rural, calls da Força-Tarefa de PSA, que está superativa, reuniões e calls para a elaboração do white paper de mercado de carbono, enfim, 60 reuniões barra calls barra webinars desses fóruns de diálogo e das suas Forças-Tarefas. Então, muito trabalho desse pessoal, né? E, atualmente, já temos 90 pessoas envolvidas nas Forças-Tarefas que estão ativas. Então, é muita gente. Só nas 12 reuniões gerais que a gente realizou, foram três rodadas de quatro fóruns, né? A gente teve a participação de quase 150 pessoas, sem repetir, né? Por exemplo, tem gente aqui que participa de todos os fóruns, mas sem repetir, quase 150 pessoas diferentes de quase 90 organizações diferentes, representantes dos quatro grandes setores da coalizão, vamos dizer assim, né? Então, tanto do setor privado quanto da sociedade civil, acadêmicos e outros também. Temos até, assim, pessoal da Embrapa, GIZ, todo mundo participando desses fóruns de diálogo. Então, em média, a gente teve 24 participantes e 18 organizações por reunião geral. Então, o pessoal continua bastante ativo. E agora, eu chamo vocês, só um comentário que a gente expôs desses três painéis. Foram fruto de uma imersão de líderes que a gente fez no final de agosto, exatamente para rever a nossa estratégia, à luz do contexto político, todo o que a gente estava vivendo. A gente reuniu todos esses líderes em uma imersão de um dia inteiro. 22 pessoas participaram e a gente chamou duas pessoas que fazem essa facilitação gráfica para registrar aquele momento de balanço do que a gente vinha fazendo e de definição dos próximos passos, que os próximos passos estão aqui. Quais são as nossas metas dado esse contexto? A gente tem que sempre, como o Roxo falou, as coisas são dinâmicas, a gente tem que sempre rever a nossa estratégia e as nossas ações na coalizão. Então, só para depois vocês tomarem um tempinho dando uma olhada nesses painéis que resumem bem aquele nosso encontro que a gente teve. E agora é com eles, né? Temos os quatro fóruns de diálogo, todas essas organizações nas nossas lideranças e vamos começar pelo fórum de Floresta Nativa. Eu não sei se vocês querem vir, é bastante líder, não sei se vem todo mundo aqui na frente ou se a gente faz dez minutinhos por fórum. Para todo mundo ver? Então, todo mundo que é líder. Líder de Floresta Nativa. Só, tá, então vamos. Jean, Marcelo, cadê o Marcelo Matsumoto? Está aí. Eduardo Rocha, se quiser vir também, é líder de Força e Tarefa. Tem mais alguém Floresta Nativa aí? Jean, você começa, eu vou ajudar aqui porque o Miguel não pôde estar presente e o que o Marcelo não quiser falar, eu falo. Posso começar? É, eu vou representar o Miguel Calmon, gente, que é uma tarefa super difícil, mas ele não pôde estar presente, então eu vou falar das duas ações que é ele que lidera, que tem relação com a plataforma de P&D, o WRI, em parceria com a Coalizão e outros parceiros lançaram aquele estudo do papel da P&D de silvicultura de nativas para uma nova economia florestal e foi lançado no Iufro esse ano, esse estudo e os próximos passos para essa plataforma de P&D é a definição do plano executivo e da captação de recursos e da governança para implementar de fato essa plataforma ou programa de P&D a partir de 2020, pelo menos ter um piloto em 2020. Isso no que se refere ao P&D de silvicultura de nativas. E com relação ainda à restauração, a Partnership for Forces nos propôs uma parceria porque eles estavam com um recurso para fazer um estudo para identificar as demandas reais por restauração, através de mecanismos judiciais e tal, não só o Código Florestal, mas os TACs, compensação, etc. E eles definiram cinco ou seis estados prioritários e a gente ajudou a avançar esse PDR, então também tem uma força-tarefa que está acompanhando agora a contratação da consultoria, que é a equipe do André Lima, que vai tocar esse estudo e tem essa força-tarefa para acompanhar também o andamento desse estudo. Então é isso, do Miguel. Só para complementar a parte do monitoramento, a gente está também participando ativamente para desenvolver a plataforma em conjunto com várias organizações, não é só o WRI, mas a TNC também está envolvida, o Pacto, então a gente está, a gente fez essa primeira oficina em agosto e agora a gente está operando com esse grupo para definir quais serão os parâmetros, o que a gente quer extrair de informações dessa plataforma. Então, basicamente, é essa atualização e tem essa perspectiva de que ainda no primeiro semestre do próximo ano a gente já tenha uma versão bastante preliminar dessa plataforma. O nosso, só para lembrar um pouquinho, o Fórum de Nativas, na verdade, foi a fusão de dois antigos GTs, que um era de restauro e o antigo de Forças das Nativas mesmo, focado nas concessões, enfim, mesmo parte de combate à mercade legal de madeira, etc. Isso foi fundido. A gente trabalha junto, mas mais ou menos as coisas, tem muita troca, mas algumas ações são bastante particularizadas. No nosso caso, a gente gastou muito tempo e foi necessário isso e teve o envolvimento de todos da coalizão. Primeiro, na retomada do engajamento com o novo governo, quer dizer, porque todas as conexões que nós tínhamos, todos os acordos, as discussões, elas pararam. E a gente teve que começar não é nem do zero, no menos 25. E isso realmente foi aí que a gente veio a força da coalizão, quer dizer, que não adianta a gente sozinha, o fórum que tem uma atividade operacional técnica, sozinho a gente jamais ia conseguir caminhar. Então, isso tomou muito tempo. Como o nosso grande foco é ampliação da área de manejo, de concessões, nós tivemos que voltar em discussões bastante básicas, até quase discutir a importância do manejo, o que é manejo, mercado ilegal, falar isso para as pessoas que estavam assumindo posições do próprio governo, que talvez não tivessem essa dimensão exata do que estava acontecendo. Então, até nós reconstruirmos muitas pontes e efetivamente ter algum resultado, isso tomou um custo. A boa notícia é que foi bastante frutífera. Essas conexões foram feitas e abraçaram, quer dizer, o governo e o próprio serviço florestal, quer dizer, hoje tem como meta dessa atual diretora do serviço florestal ampliação, eles querem chegar em 4 milhões de hectares de áreas concedidas, utilização de áreas não designadas para manejo, quer dizer, que eram nossas bandeiras. Então, eles assumiram e colocaram isso. Então, isso foi uma grande vitória. E daqui para adiante, quer dizer, as metas aqui agora, que é o próximo ano, tentando outros slides, tem a ver com o encaminhamento disso tudo. Está certo? não vou não, mas basicamente é isso, é a gente retomar e ampliar, trabalhar junto com o governo, com o serviço florestal, com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, com a Procuradoria Geral da União, para fazer com que concessões passem a ser viáveis, que a discussão, o combate à madeira ilegal, efetivamente, o comércio de madeira ilegal seja mais efetivo. E aí, a gente tem uma grande interface com o fórum de desmatamento. a utilização dos... a utilização, a designação de áreas não designadas, né? E a gente abrindo uma outra, quer dizer, uma outra parte, aí eu acho que o Rocha pode falar um pouco, que é o uso, é a produção, o uso, ou entender um pouco melhor do mercado de não madeireiros, tá? que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente quer e, enfim, mas precisa de um tratamento um pouco especial. Bom, eu comecei com essa ideia daqui, para quem não me conhece ainda, eu tenho uma empresa que fabrica ingrediente, né? Ingrediente natural derivado da floresta para a indústria cosmética e farmacêutica. E o que sempre me incomodou é que a gente tem muito pouca informação, pouco número, né? Os números estão sempre agregados e a gente não consegue saber exatamente qual que é o tamanho dessa economia e dessa tal da bioeconomia que agora está virando uma palavra da moda também. A gente quer saber quanto que esse negócio representa, né? E é muito difícil de obter esses dados, os dados do IBGE são muito imprecisos, tem essa questão de agregação que é muito difícil de destrinchar o que é produto da floresta e de outras coisas. Para dar uma ideia, ontem a gente estava no lançamento do livro do Abraham Ouvai e teve um momento em que ele estava falando da dificuldade de estimar o valor da piscicultura no Brasil porque ela está junto com pecuária, né? Quer dizer, você imagina como é que vai ser difícil estimar uma coisa que está dentro de um universo tão imenso, né? Então, isso acontece com tudo que deriva da floresta, a gente tem um entendimento de uma visão de potencial da Amazônia, potencial dos outros biomas de produtos florestais, mas ninguém sabe exatamente quanto, né? Isso é uma coisa que acho que se a gente não sabe esse ponto de partida fica muito difícil depois de medir se a coisa está evoluindo ou não. Então, acho que o esforço que a gente está propondo aqui, isso não é uma coisa que dá para fazer sozinha, é uma coisa difícil de fazer, mas é a partir dessa base do IBGE entender como ela é feita, já existe um movimento nesse sentido de achar as pessoas lá dentro, isso já está andando, de entender a metodologia deles, né? Que aquele que tem lá Piaçava, Kumaru, né? Aqueles números que estão no IBGE lá, que eu não sei por que exatamente aqueles, mas enfim, eles estão ali, a gente entender como é que isso é feito, como é que essa série histórica vem sendo levantada e como é que a gente faz para cruzar esses dados com outras fontes para a gente conseguir, de fato, começar a dimensionar o tamanho dessa economia que vem da floresta. Oi, Lau. Vamos passar para o próximo fórum, depois a gente abre para perguntas gerais, o que você acha? Obrigado. Obrigada, gente. O Rubens chegou aqui e também é líder da Força de Tarefa, com o Marcelo, ficou tímido, sentou aqui no cantinho, mas eu... Pô, Rubens. Agora, então, é o Fórum de Agropecuária e Civil e Cultura. Convido o recém-chegado o Lucas da BAG, que é o líder do fórum. Infelizmente, a gente tem um mega desfalque dessas lideranças. O pessoal do agro é de lá. Nossa, não. O Ângelo está em Vitória, sei lá onde ele está. O Edu está no exterior. Enfim, está todo mundo viajando. A Ivone também. Então, infelizmente, e o Lucas, assim, acabou de virar líder. Então, eu convido o Rodrigo Lima também. Eu vou fazer assim, para mostrar que tem transversalidade, o Rodrigo Lima, ele é líder do Fórum Políticas Públicas e Instrumentos Econômicos. Mas, nesse momento, ele está emprestado para o Fórum Agropecuário e Civil e Cultura. Democracia e exercício. Antes de eu passar a palavra para o Rodrigo, para ele entrar mais no aspecto de conteúdo, eu vou falar da questão um pouco operacional. Agora, eu tenho a incumbência de substituir o Ângelo também no batalho. Miguel Calmon, está puxado aqui para essa coordenação. Com relação à agricultura de baixo carbono, e a ação prioritária que diz respeito à coalizão por a revisão do plano e do programa ABC, muitas coisas foram feitas de concreto esse ano, então a coalizão trabalhou em documentos com essas contribuições bastante explicadas, e a gente entregou essas contribuições tanto quando o governo estava acolhendo contribuições para o plano agrícola e pecuária 2019 e 2020, lá no primeiro semestre, a gente entregou ao Eduardo Sampaio essas colaborações. Também participamos do estudo da Agroícone, que o Rodrigo vai falar um pouco mais para vocês. Também enviamos as nossas contribuições para a CMA do Senado, que está acontecendo a avaliação da Política Nacional de Mudança do Clima. O Edu Bastos nos representou em uma audiência pública lá no Senado, e também entregamos um documento síntese com essas contribuições. Fizemos as aproximações que a gente tinha combinado que eram estratégicas para esse fórum, que é com a plataforma BC da Embrapa e também com o OCB. E, com relação à bioenergia, a gente estava esperando acontecer um workshop da IBAR, que aconteceu em parceria com o Ministério de Minas e Energia lá em Brasília, agora em novembro. A partir dos resultados desse workshop, a gente vai definir melhor as ações da coalizão. Para 2020, a gente pretende promover um webinar com os especialistas para entender melhor como que pode se dar a ação da coalizão para influenciar os leilões de energia e fazer com que a bioenergia seja mais representativa na matriz energética do Brasil. E aproximar a coalizão também com a CMA e com o IEMA, nesse sentido da ação de bioenergia. A IBAR tem sido bastante líder nessa ação de bioenergia. Falo aqui para o Zé Carlos, a Natália Granato tem nos ajudado bastante nessa agenda. E com relação à ATER, para 2020, a gente espera dar escala e dar visibilidade, melhorar o alcance dos projetos de ATER que já estão em andamento pelos membros da coalizão. Então, promover mais integração, quem sabe contratar uma consultoria que nos ajude com isso, para fomentar boas práticas de ABC e outras práticas sustentáveis junto aos produtores rurais. E o Rodrigo agora vai aprofundar um pouco nessa questão do ABC e das contribuições. Obrigado, Fernanda. Olá a todos. Como o Miguel, não tem direito a Carajé no intervalo, não. Era viciado em Carajé. Então, na verdade, eu participo do grupo de políticas públicas, mas a Agropecuar, ABC é política pública na veia. Então, a transversalidade é inerente. Basicamente, pegando um pouco o gancho do que a Fernanda falou, desculpa, Laura, desculpa, Laura. Tem duas frentes lá que a gente tentou canalizar um pouco de conhecimento e de inteligência diante da demanda desse fórum e do de políticas públicas. De um lado, propostas de aprimoramento do Plano Safra no que tocam ao programa ABC e outros requisitos socioambientais. A coalizão levou algumas das... Levou várias propostas esse ano lá para o Plano Safra. Para quem não sabe, é sempre negociado e janeiro, fevereiro, março, abril, dá para fazer alguma coisa, mas janeiro, fevereiro, março, é a... Ministro Blário está aqui, ele sabe disso. Então, porque é aprovado em julho, certo? Então, até abril dá para emplacar alguma coisa, depois já começa a ficar difícil. Todo ano é a mesma coisa. A grande questão é que toda vez que vai se fazer um plano Safra novo, se olha para todas as políticas que passam no plano que está terminando e as políticas que não tiveram demanda de crédito, o que eu vou dar crédito para a política que não teve demanda? Tem alguma coisa errada acontecendo. Vamos pegar crédito para a política que está bombando e tem crédito sendo em sede por aquele tipo de política. Então, teve propostas que a coalizão enviou, a gente ajudou a construir algumas delas, o ABC ficou lá com 2.9, alguma coisa assim, 2.09, alguma coisa assim, já tem até setembro desse ano, depois eu não tenho na cabeça, mas até setembro desse ano, ou seja, de julho a setembro em três meses, 38% do 2B foi tomado, ou seja, tem apetite para o crédito ABC, a despeito das dificuldades, da complexidade que é tomar um ABC, certo? E em paralelo, tem uma discussão grande, que aí o estudo que a gente fez em parceria lá com o Mapa que não está pronto ainda, mas está em uma fase de revisão final para diagramação e a gente vai lançar isso no ano que vem, mostra que, escuta, o plano Safra tem uma política de crédito chamada Inovagro e Moderagro, que são práticas que se relacionam com o contexto, com o conceito de agropecuária de baixo carbono, mas elas estão fora, mas o Ministério financia, o governo dá crédito para essas linhas que tem a ver com essa narrativa aqui de ABC, mas não capta como ABC, ou seja, não capta nem como financiamento para práticas que toda a correção do solo que está fora do ABC e está dentro dessas outras práticas não é captada como uma política de correção de solo sustentável, tem alguma coisa errada nesse negócio, pelo menos da arquitetura, da política como um todo, então tem uma agenda mais ampla, considerando que o mapa está revendo o plano safra mais estrategicamente do meio desse ano até a aprovação do próximo plano safra para tentar pensar um pouco fora da caixa, a gente continua criando propostas, a coalizão está trabalhando nisso lá com o Juliano Assunção do CPI, a Agroígne também e tem outras propostas e a ideia é levar isso no ano que vem porque, de novo, é toda a negociação para tentar emplacar. O que o estudo que a gente está finalizando está mostrando é que o desenho do programa ABC dentro da política agrícola, dentro do plano safra, tendo o plano ABC como o plano que determina as ações, depois o programa como dinheiro e aí a política, o plano safra como uma arquitetura mais ampla, ele é muito aquém da força que ele tem do ponto de vista do ponto de vista do quanto o governo já financia e do ponto de vista do que significa fazer agropecuária de baixo carbono, porque se for só mensurar carbono é uma coisa, a gente fica mais ou menos do tamanho que é, dá para aumentar um pouquinho, mas é somente sobre a carbono, porque toda discussão internacional que acontece lá e hoje amanhã está tendo o workshop de coronívia lá em Madrid, está falando de adaptação, pesado de adaptação, mais do que mitigação. Então, o que significa para o Brasil olhar para dentro, considerando que o plano ABC termina ano que vem, a primeira fase dele, o plano ABC é 2011, 2020, e na NDC a gente falou que vai aprimorar o ABC, o que significará um ABC 2020 a 2030, ou não vai mais ter, o que não precisa ter, ou vai ser potencializado, então, num primeiro momento as conclusões mostram, e as conclusões não são nossas, as conclusões são da coalizão de, sei lá, 16 Embrapas que responderam e a gente conversou e várias outras organizações, o sentido de mostrar, ó, o racional é estar todo mundo querendo ir por aqui, governo, está aqui, é uma leitura de várias organizações e a Embrapa em peso, vão por aqui, porque é tecnologia, inovação na veia, é bioeconomia na veia, é agricultura 4.0, é tudo isso que no final das contas vai significar mitigação também, mas não só mitigação. Talvez uma das mensagens principais que eu posso contar do estudo é que agropecuária de baixo carbono ou agropecuária resiliente não é só carbono, não dá para pensar só em carbono. Vai ter gente pensando em carbono, vai ter prática que vai mensurar carbono, mas é um pacote muito mais amplo. Se a gente ficar focado só no carbono, a gente perde força na política e na adoção das práticas e por aí vai, em todas as melhorias que elas podem trazer. Então, basicamente, isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado. Muito bom, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Lucas, quer falar algo? Quer complementar? Então, tá bom, gente. Obrigada. A gente deixa as perguntas. E agora eu chamo a Ju Lopes aqui. É, Ju, tive a informação agora de que a Fabiola só chega às 4h30, então, a Ju, eu vou ficar aqui na frente só para dar um apoio moral para a Ju, mas os outros líderes, o Paulo Moutinho e o Pedro Soares não puderam comparecer também. Bom, boa tarde a todos. Bom, eu queria aqui, pelo menos, reforçar quais são os membros do fórum, quais são os coordenadores. A gente tem o Pedro Soares, do IDESAM, a Fabiola, do TFA, tem o Paulo Moutinho, e eu, nesse momento, tenho a responsabilidade de representar todos eles aqui. Eu acho que o grande ponto para a gente trazer em relação ao resultado do balanço de 2019, o que foi pensado, principalmente referente ao resultado do que foi pensado para 2020, porque esse, acho que esse dia de discussão, ele foi extremamente rico para todos os fóruns de debate. Durante o ano de 2019, a gente fez um webinar sobre o monitoramento de desmatamento legal e ilegal com o MapBiomas e o ICV. A ideia era tentar entender um pouco mais como é que o MapBiomas faz esse monitoramento, consegue fazer esse destaque, e o ICV, dentro do estado de Mato Grosso, como é que ele tinha conseguido fazer ainda mais a depuração dessa informação sobre o que, dentro do estado, era desmatamento legal e o que era ilegal. com essas informações, a gente conseguiu começar a ver possibilidades do que a coalizão poderia fazer para o próximo ano, principalmente 2020. A gente fez todo um trabalho, uma força-tarefa sobre destinação de florestas públicas, junto ao Fórum de Floresta Nativa, onde a gente envolveu várias agências de governo, e eu acho que um dos pontos principais, e aí isso linka muito com o Seja Legal com a Amazônia, porque a gente se dá conta de quanto de área não destinada a gente tem no Brasil e o que são as possíveis ações que a gente pode ter para garantir um processo de preservação, mas também de adequação daquelas áreas, o que elas podem ser utilizadas dentro de uma performance do Brasil. Criação de um trabalho de informações sobre desmatamento para preparar uma peça de comunicação. A gente sabe que no auge das discussões sobre desmatamento, várias informações circularam, e aí a gente viu a necessidade de criar todo um material para deixar claro quais eram os impactos e quais eram as informações que estavam vindo e sendo disseminadas, que eram realmente baseadas em fatos e quais eram aquelas que estavam chegando no público sem muito dado, sem muita crítica, e isso criava vários burburinhos que não ajudavam o posicionamento asil naquele momento. Em termos de expectativa para 2020, a gente tem a finalização e divulgação do material sobre desmatamento. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente teve durante Nova York foi o encontro com vários investidores e eles colocando para a gente na mesa quais eram as dificuldades de entender os números sobre desmatamento no Brasil. Então, várias questões que a gente tinha imaginado para o documento, eles foram se remodelando para tentar atender essas informações internacionais também. E uma estratégia de combate ao desmatamento ilegal. então, a gente vai aprofundar os dados do MapBiomas que mostram que grande parte do desmatamento ocorre em menos de 1% das propriedades. Então, a partir do momento que a gente tiver essa informação mais depurada, qual é a ação que a gente pode ter nesse processo. Vamos realizar um workshop para dar clareza sobre as fontes de desmatamento ilegal. E aí, bom, as fontes só não seriam um resultado suficiente. mas o que a gente quer desse workshop não é só trazer a questão de qual é a fonte de desmatamento ilegal, mas dentro dessas fontes, o que deve ser ação de governo realmente e o que pode ser feito pelo setor privado, por organizações do setor financeiro, organizações da sociedade civil. A partir do momento que a gente tiver mais entendimento dessas fontes, a gente consegue canalizar os tipos de ação. Então, esse é o principal objetivo. E definir a estratégia e os atores-chave para essa atuação. Então, como é que a gente vai atuar junto ao governo, como é que a gente vai atuar junto aos diversos setores da economia para que eles também façam a sua ação. Então, a gente vai começar a ter um processo mais estruturado e com focos para cada tipo de público, uma orientação mais adequada e com informações mais adequadas. Muito bom, Ju. Obrigado. Obrigada, Ju. Anotem as perguntas, gente, que a gente abre. E agora eu chamo... Esse não está tão desfalcado. Vem aí Auguste, Andréia, Calil, Beto... Vamos lá, galera. Se tiver de líder desse fórum. Vocês acharam que eu ia ficar sentadinho ali? Está bom? Está bom? Cadê o chefe? Chamar a Luciane também. Cadê a Luciane? É para cá também, que você vai liderar uma força-tarefa, vai estar junto com a gente aqui. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Cadê o trigo? Podemos sentar? A gente fica aqui rapidinho, rapidinho. Eu que vou começar isso? É sério? Então, vamos lá, então, gente. Bom, nesse balanço de 2019, eu acho que esse fórum teve uma atuação bastante intensa, tanto em termos de reuniões, quanto em termos de temática. e eu acho que a gente chegou, principalmente agora no final do segundo semestre, com algumas questões bem alinhadas e já com perspectivas lançadas para 2020. Então, eu vou seguir aqui o roteiro que está no slide, só para comentar, depois vocês complementam, por favor. Então, nós tivemos ali uma força-tarefa específica no primeiro semestre para pensar as diretrizes e orientações para o mercado brasileiro de redução de emissões, o mercado de carbono, o pessoal do SEBEDES. Não tem ninguém do SEBEDES aqui? Por favor. Tiveram aí uma liderança fundamental nesse processo, a ANA, que agora não está no SEBEDES, estamos aguardando, vai estar no Maniz e acho que a gente vai poder contar com ela também dentro desses esforços. Criamos a força-tarefa específica para pensar o PSA e essa do PSA, ela tem, eu já aproveito ela para poder falar um pouco de um arranjo que a gente começou a conversar no segundo semestre do ano passado e que estamos culminando o ano estruturando isso, que é olhar para o Código Florestal, que é um dos drivers principais, quando a gente montou o fórum, a estratégia era, ok, que políticas públicas vamos implementar e uma das, obviamente, mais fortes em termos de legislação é o Código Florestal. E aí olhamos como é o fórum de políticas com os instrumentos econômicos, incentivos econômicos, então vamos olhar para o artigo 41, famoso artigo 41, que é onde trata dos incentivos econômicos para cumprimento e implementação do Código Florestal. E a gente, como o artigo 41, a gente fala, ah, tem que regulamentar o artigo 41 e parecer que é um negócio assim, ah, é fácil, é mole, faz um decreto e regulamento o artigo 41, como chegou, inclusive, a ser tentado, teve até uma minuta de um decreto, e a gente percebeu que não é o melhor caminho. O artigo 41 trata de bichos muito diferentes, de coisas muito diferentes, que o melhor é fatiar isso em camadas e tratar cada uma delas com a estratégia, com a abordagem que vai ser mais adequada. Então, isso foi separado, a primeira delas é justamente o pagamento por serviços ambientais e aí linkamos o que estava no artigo 41 com o pagamento por serviços ambientais com mais de 10 anos de projetos de lei, tinham 8 projetos de lei sobre PSA tramitando no Congresso Nacional há pelo menos 12 anos, o mais antigo deles tinha 12 anos. E essa foi, criamos uma força-tarefa, fomos atacar essa primeira questão combinando essas duas políticas públicas, Código Florestal e a proposta de política nacional de pagamento por serviços ambientais e culminamos o segundo semestre com a aprovação, quer dizer, primeiro, a partir da articulação da Comissão Agroambiental na Câmara de Deputados, rapidamente, a pauta que o pessoal percebeu como a mais, a que consolidava os dois, estamos lá, estamos juntos, é a pauta da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, interessa aos dois lados, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado Federal e a gente tem acompanhado de muito perto, dialogado de muito perto para ver se ainda há alguns pontos que nos preocupam e a gente acha que podem ser aperfeiçoados nesse projeto de lei. Então, esse é um ponto que tem sido acompanhado muito de perto e que a gente espera que para 2020 a gente possa partir para a implementação e trabalhar isso mais nos Estados. O segundo ponto do artigo 41 é a parte que reúne ali os instrumentos mais tradicionais de financiamento da agricultura e que podem e devem estar linkados, devem ser contaminados com elementos de performance de desempenho ambiental para que possa fazer valer o que está na lei, que é, olha, tem que ter mais incentivo, olha, tem que ter desconto, olha, tem que ter algum tipo de benefício dentro das estruturas de crédito agrícola, de seguro agrícola e a gente está agora criando, então agora, nesse finalzinho de ano, a gente estartou aí o processo para criar a força-tarefa, a gente está chamando de, me ajuda, finanças verdes para o código florestal e a produção sustentável. Ush, o nome é cumprido. Mas é interessante porque nessa lógica das forças-tarefas, já é na lógica dos fóruns, mas na lógica das forças-tarefas, a gente consegue agregar e atrair atores e instituições que não estão, não fazem parte ainda da coalizão. E aí, você consegue potencializar e gerar mais transversalidade e sinergia nessas articulações. Então, por exemplo, em toda a agenda de defesa do Código Florestal, o Observatório do Código Florestal sempre foi um parceiro muito próximo dessa estratégia. Nessa agenda agora, na força-tarefa do PSA, a mesma coisa. Na força-tarefa, essa nova que a gente está estruturando, e aí estão todos convidados para fazerem parte. Estamos com as inscrições abertas para essa força. Até o dia 16, a Laura está lembrando aqui, então estamos com as inscrições abertas, mas não é Fale Agora, Ocálise para Sempre. Quem não se inscrever agora pode se inscrever também a partir do ano que vem. E a gente vai trabalhar muito próximo com muita sinergia com o LAB de Finanças Sustentáveis. De Finanças Sustentáveis, é isso lá mesmo. Então, a gente tem várias inscrições que fazem parte da coalizão que fazem parte do LAB e que agora a gente também vai ter essa oportunidade de aproximar esses esforços. não foi eu que fiz isso, não. Não fui eu que fiz isso. Eu prefiro vermelho. Tudo bem, vamos no azul. Vamos lá. Então, a aproximação com a Febra Ban, já mencionei o Observatório do Código Florestal, a gente tem conversado e tem, na verdade, com a perspectiva para 2020, para estreitar a conversa, consórcio de governadores, na verdade, é o consórcio dos estados da Amazônia Legal, não necessariamente de governadores, o Fórum de Governadores, tem o Fórum de Secretários Estaduais e o consórcio da Amazônia Legal, por conta, inclusive, das diretrizes, tanto para a PSA, quanto para a implementação do Código Florestal. A parte de monitoramento do ordenamento territorial, que eu vou deixar para vocês complementarem. se vocês querem comentar sobre a Febra Ban, acho que é interessante, a gente conseguiu fazer uma, tivemos uma reunião, não é, Calil? E tem perspectivas de a gente começar através, inclusive, desse Fórum, desculpa, dessa Força Tarefa de Finanças Verdes, para que a gente possa estreitar essa relação junto com o próprio Lab, junto com outros atores financeiros. A gente vê se eu posso contribuir com mais alguma questão aqui específica. Acho que não. agora eu fiquei na dúvida do que é esse projeto do EME. Ah, sim. Aliás, o Juliano vai apresentar, não veio? Ah, bom. Não, não tenho detalhes nem o cabedal de conhecimento do Juliano para isso, mas a ideia é justamente pensar que a gente tem conversado dentro dos pontos de contato com o governo através dos ministérios e aí, no caso especialmente da economia, o mapa do meio ambiente, que exatamente aproxima essa agenda das duas Forças Tarefa para pensar que tipo de iniciativas e que tipo de instrumentos, em alguns casos, a gente está olhando, você precisa de um decreto, em outros casos, basta uma portaria, em alguns casos, não é nada disso, você pode aproveitar algum momento específico de alguma diretriz sobre, por exemplo, a questão do seguro agrícola, que você pode incorporar diretrizes a cada ano ou a cada dois anos que trazem junto dessas diretrizes os componentes ambientais. Então, esse é um pouco do geral aqui, mas, por favor, complementem. Eu queria só fazer um complemento naquele item do white paper sobre mercado de carbono e depois ele não está reproduzido aqui como expectativa. Então, lá você tem que considerar também a questão do PMR. Também foi discutido bastante as oportunidades que nós temos com aviação e com, além do artigo 6, com aviação e com navegação e internamente com o PMR. Teve recentemente uma consulta e teve um grupo, né, colegas da coalizão, teve o Pedro do IDESAM ou nós da IBAR. Participamos dessa consulta discutindo especificamente o elemento florestas dentro da modelagem do PMR. Então, eu queria só fazer um complemento. Ele não está citado aqui, mas podem considerar que mercado de carbono continua. Legal. Vou complementar um pouquinho o que o Beto falou. Eu sou a Luciane Moessa, da CIS, soluções inclusivas sustentáveis. e a minha tarefa, né, Beto, para 2020, fazer essa agenda de implementação dos instrumentos, dos demais instrumentos previstos no artigo 41, tirando pagamentos por serviços ambientais e tirando pesquisa e desenvolvimento que vai exigir uma outra força tarefa específica. Tomara que saia em 2020, né, Beto, também. É uma agenda muito importante. Mas a minha tarefa vai ser fazer andar essas três temas que têm a ver com finanças verdes, que são crédito rural, é o mais importante, precisamos alinhar com a força tarefa que já estava andando, certo? Agroícone, ICPA e tal. Crédito rural, seguro agrícola, tem gente aí do mercado de seguros que é muito importante que participe, porque eu venho do mercado bancário, da regulação bancária e atuo com finanças sustentáveis, sobretudo na agenda do mercado bancário, o Febraban vai participar, já está participando no Lab, mas precisamos de gente que entenda de seguros, se tiver aí quem entende de seguros, por favor, levanta a mão e venha conosco, excelente, Tatiana já tinha falado até, né, seja muito bem-vindo, e a terceira agenda, essa também eu faço esse convite desde já, é incentivos tributários, tem dois incisos lá do artigo 41 que falam de incentivos tributários, e a coalizão já vinha acompanhando um projeto de lei que trata de mecanismos que incorporem consideração de fatores ambientais, vamos dizer assim, mas na verdade emissão de gases de efeito estufa na tributação, tá, e enfim, não é uma agenda nova, mas não é uma agenda que também eu domino por completo, todas essas agendas exigem muita cooperação, né gente, então, quem tiver interesse e vontade, bagagem para encampar essa agenda de incentivos tributários, por favor, também se agregue, e em relação a crédito rural, o nosso grande catalisador ali, parceiro, vai ser o Laboratório de Inovação Financeira, que o Beto já mencionou, sobretudo o GT, isso, o Grupo de Trabalho de Finanças Verdes, e que tem um subgrupo que é voltado para o agronegócio, a Tatiana Assali, que é a consultora que coordena esse subgrupo, tá aqui, é meu convite, e ela vem para a coalizão em 2020, né, Tati, estamos te esperando, e é isso, tá, aguardamos aí, isso é um tema que muita gente vem trabalhando, além das que eu já mencionei, WRI, WWF, Febraban, certamente, venham, porque é um tema complexo, que exige muita cooperação, muito diálogo, e a gente quer fazer uma proposta muito alinhada, criar consensos para ter muita chance de que ela seja aceita pelo governo, né, Banco Central, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Eu quero fazer alguma consideração? Posso começar? Vou fazer algumas considerações sobre o monitoramento e o ordenamento territorial, que a gente tem esse tema aqui no grupo, para tentar entender e mapear e ajudar, a gente encontrou aí, com a ajuda enorme da Luciane e da Mônica, o grupo de discussão que trata desse assunto na Unicamp e uma força-tarefa na Receita Federal com esse projeto do Sinter. Então, só para todo mundo estar na mesma página, basicamente, a nossa ideia aqui é entender onde a gente está no monitoramento, entender quais são os problemas, o que a gente conseguiria mitigar os desafios que a gente tem em relação ao monitoramento e ordenamento territorial, sabendo que muito do lastro de instrumentos econômicos e transações que a gente tem que depende de dados, depende, às vezes, de titulação, depende, no mínimo, de um bom entendimento e de um bom encaminhamento do assunto. Então, a gente trata do assunto como se fosse uma pavimentação para que a gente possa seguir alguns caminhos do que a gente propõe aqui. Em relação a esse assunto, a gente, então, como eu disse, conta com essa enorme ajuda da Luciane e da Mônica, no contato com o Sinter e com a Unicamp, a gente está numa fase relativamente inicial, a gente já teve algumas conversas muito boas, agora a gente planeja esse webinar para tentar entender as sinergias e entender de que forma os conhecimentos técnicos e de campo e de prática podem agregar, de parte da coalizão e do grupo que há muito tempo já estuda esse assunto, especialmente na Unicamp, e sabendo, obviamente, que é um assunto super desafiante. O nosso país continental com um histórico super desafiante em relação à ocupação territorial, à titulação, etc. Então, no mínimo, entender e mapear e conseguir endereçar de forma mais consciente e mais planejada para que a gente possa ter lastro e base dos demais instrumentos realmente funcionarem. ali a gente trata bastante sobre isso. Dez segundos. Primeiro, solidariedade com o André, que esse tema é terrível. Ontem, o Marcelo Brito falava sobre titulação na Amazônia e tal, as dificuldades nessa área para investimento e essa é uma área delicada, difícil, mas a gente vai enfrentar e sempre que eu posso eu fico do lado da André porque ela é brava e corajosa. Mas o que eu queria registrar só rapidamente é que esse fórum, que além de ser transversal, não é por acaso que ele é o último, mas a gente procurou via as forças-tarefas, via articulações com outras entidades, ampliar bastante o campo de conversa, de atuação. Então, a coalizão está ampliando, jogando semente, está se posicionando, não necessariamente com liderança, propondo ser líder, mas procurando articular e buscar informação e influenciar com muita gente, com muita instituição, e eu acho que esse é muito rico e amplia bastante. Obrigado. Legal, Calil. Obrigada, gente. Pergunta? Agora temos aí uns 20 minutinhos, Fê e André. A Roberta. Tá. Claro, Rô. Oi, Boa tarde. Eu faço parte também desse fórum. Eu só queria comentar, não sei se é novidade para todo mundo, mas a gente teve uma reunião da RAPS, sábado, o Dor Randolph esteve lá e fez uma apresentação e ele falou sobre o combate desmatamento, eu não sei se está fumando a par, mas esse PL foi submetido. Ele vem... Todo mundo está sabendo, não? Alguém está sabendo? Tá, então é o PL 6320, eu acho. E ele, eu posso encaminhar depois para vocês aqui para a colisão, mas a ideia básica é que eles vão, eles pegaram o PPCDAN e transformar isso num, nesse programa, né, transformar numa lei, num projeto de lei e, assim, eu tenho a apresentação aqui, ele traz várias questões, assim, que são nossas demandas, do tipo, ter sistema de base de dados, áreas embargadas, licenciamento, bases nacionais, então, assim, acho que ele vem responder, traz muito, muito das questões que as instituições financeiras e todo mundo se depara muito com a dificuldade que é encontrar essas informações, enfim, fala também de instrumentos financeiros, fala de todos os fundos, a questão dos fundos constitucionais, enfim, é bem interessante, tá? Então, eu vou compartilhar no grupo do senador Randolph, 6230. Eu compartilho agora com vocês na rede, no grupo, tá bom? Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Ah, desculpa. E é para todos os biomas, tá? Fazer os PPCDs para todos os biomas. Obrigada, Rô. A gente tem uns 15, 20 minutinhos aí para perguntas. Só na linha do que a Roberta falou, no pacote de regras que foi aprovado semana passada, o decreto federal 10.142 2019 institui a Comissão Executiva para Controle, Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa. Tem total conexão com boa parte. Esse é o decreto recente, né, Rodrigo? Sim, da semana passada. Acho que merece atenção também. Muito legal. Pessoal, eu queria, se você me permite, antes da gente abrir aí para perguntas, eu queria pedir uma salva de palmas, porque essa galera aqui trabalhou para caramba. Vamos lá. Valeu, gente. Então, a gente tem aí uns 15 minutinhos para perguntas, comentários, que queiram fazer, observações, complementações. Está franqueada a palavra. E vale perguntas de conteúdo, das ações que foram tomadas, também da operação dos fóruns. Benito, pois não. Tem aquele negócio de que não importa a cor do gato, o importante é que ele caça o rato, né? O desmatamento é o lado negativo que a gente combate prioritariamente e onde o Brasil precisa fazer muito mais. Mas eu tinha uma pergunta para a Ju, que é o seguinte, tem horas que você tem um resultado inesperado ruim e gera um reflexo bom. Aqui no Vale do Paraíba, paulista, teve uma crise da indústria leiteira e depois de 20 anos, 200 mil hectares de terra voltaram a ser florestas, porque foram abandonadas e a natureza generosa, tal, 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 aquilo virou a floresta. Nós não devíamos dar também mais visibilidade à grande área brasileira que está sendo reflorestada naturalmente por regeneração e que aparentemente eu já tive informações que em áreas supera até a meta brasileira de 12 milhões de hectares. Pois é, isso não deveria ser uma coisa que a sociedade brasileira devia ser transparentemente informada por pessoas técnicas para que a gente devalora isso e capture isso como uma conquista. Nido, eu concordo plenamente com você, eu acho que teve um trabalho do MapBiomas que eles, inclusive, fizeram um artigo que coloca que pelo menos 20%, 23%, eu não sou tão boa em número assim, então, eu acho que é 23% da área que foi desmatada no bioma amazônico desde 1988 foi regenerada. Então, eu acho que nesse 13%, mais ou menos, utilizado para a área urbana e agricultura. Então, a gente tem que começar realmente a colocar esses números mostrar que, de repente, na combinação entre regeneração e desmatamento, a gente tem algumas coisas positivas, não que o desmatamento seja algo que não deva ser evitado, mas a gente esquece de trazer alguns números também, mas esse de regeneração também está na nossa conta lá que ela deve ser apresentada. Isso aí eliminaria um pouco o nosso sentimento de uma cunaíma de só estar fazendo coisa ruim. estão acontecendo coisas boas também e a gente deveria trabalhar para proteger essa contínua regeneração. Se são 40 milhões de hectares, é um número absolutamente notável. É o dobro da área agricultável brasileira, não é, ministro? O Brasil planta 20 e poucos milhões de hectares. Penido, vou fazer um comentário rápido aqui sobre a fala do Penido. Rubens Benini da TNC, boa tarde. Penido, essa plataforma que o Marcelo comentou mais cedo, a plataforma de monitoramento da restauração, ela vem em conta justamente disso. A gente está tentando monitorar o que está em restauração no Brasil e a regeneração natural faz parte. A luta certa, mais ou menos 23% do que foi desmatado na Amazônia está em processo de regeneração natural, mas pode ser que esteja em pousio, por exemplo, e não é uma floresta madura, provavelmente não venha a ser se a gente não tiver uma atuação mais efetiva, um enriquecimento, um adensamento. Então, tem que tomar muito cuidado para isso, não é só abandonar e virar as costas. E hoje, mais ou menos, 9 milhões, somando Mato Atlântico e Amazônia, 9 milhões, 9 milhões e pouquinho de hectares estão em processo de regeneração natural, segundo o MapBiomas. e curiosamente é o dado que está reportado hoje no Bom Challenge, numa ferramenta que se chama Barômetro, desenvolvida pela UCN. Então, se você entrar no site do Barômetro Bom Challenge, vai ver que tem 9.2, 9.4 milhões de hectares reportados pelo Brasil. A gente está desenvolvendo essa plataforma de monitoramento justamente para qualificar essas áreas. A gente não concorda que toda essa área está restaurada, já está restaurada, porque boa parte pode estar justamente em pousio. Então, uma das propostas dessa plataforma de monitoramento é fazer isso, qualificar essa área para ver o que realmente está em processo de restauração e fazer o link com o PSA, por daí a importância do PSA para a gente garantir que essas áreas se mantenham ali ao longo do tempo. A Aline quer complementar. É, o Rodrigo também. Não, só complementar. A Aline, FTC Brasil. Oi, Beto. Eu tive há duas semanas, acho que tem uma Aliança para a Restauração da Amazônia, é uma organização, é uma iniciativa que tem várias organizações, várias de nós aqui, inclusive. Teve uma reunião há duas semanas atrás, mas eu, Guilde, e a Aliança para a Restauração, eles estão, o IPAM está lá, o pessoal todo, estão com informações bem interessantes sobre essa questão da restauração de áreas em restauração e em processo, tipos de processo, e a Embrapa está muito envolvida, Embrapa, Amazônia Oriental. Então, acho importante a gente também estar se aproximando da Embrapa, Amazônia Oriental, para estar compilando essas informações, isso é importante. Só para complementar uma informação, é que, além de... É que o Rodrigo já é de casa, então... Mas só para complementar a informação, além do fato da gente tentar ver realmente essa questão da regeneração, é tentar entender também qual foi a origem de desmatamento dessas áreas, para ver exatamente porque, se você for olhar no geral, foi um desmatamento desperdiçado, que a gente começou a discutir. Se desmatou com alguma ideia na cabeça, seja por grilagem ou para atuação de plantio ou pecuária, e depois se viu que não tinha aquela utilização, ou seja, não tinha aptidão ou não tinha infraestrutura ou não tinha algum tipo de uso, alguma estrutura necessária para aquilo se desenvolvesse, então foi um processo desnecessário, digamos assim. Então a gente também está querendo resgatar todas essas informações para você ver se, de repente, um zoneamento ecológico, econômico, você consegue dizer, olha, aqui realmente não tem aptidão, então não deveria nem ter existido isso. Eu acho que quanto mais a gente resgatar as informações de origem, de causa, é que a gente vai conseguir traçar planos de futuro também. Na linha exatamente do que a Juliana falou, acho que se tem 14 milhões, se não me engano, que é o Daru do Terraclés na Amazônia, de regeneração em estágio secundário. Acho que para mim a primeira resposta do porquê que voltou é porque desmataram para levar madeira e foi embora. Dificilmente alguém ia plantar soja lá, né, ministro? Desmatar, plantar soja lá, investir uma grana para daqui a pouco ir embora. Acho que é bem provável, talvez um ou outro caso. Para mim, a resposta é desmatou, levou a madeira embora e foi embora. Abandonou. porque... É... É... Tá, mas no final das contas, se aconteceu, e aí a Juliana trouxe alguns dos possíveis vetores, é porque ninguém cuidou, certo? E se tem terra pública, a gente, o Terraclés, até onde eu lembro, não traz em qual categoria de área aconteceu, está esse estágio de ser contato, se é unidade de conservação. Traz, traz, sim. Traz? Tá. Porque no limite o Estado precisa, ele deveria estar preocupado com aquela área e aí o porquê que aconteceu e o que eu vou fazer com isso. Porque senão continua desmatando e vai regenerando, desmatando e regenerando. Mas eu concordo com o Penido, que a gente tem que, se isso é positivo, apesar de ter sido negativo lá atrás, tem que ser usado. Até porque o decreto do MMA do final do ano passado, o ministro Sanei está aqui, tem um decreto que fala que o Brasil vai compensar emissões e desmatamento legal e por isso vai saber o que é ilegal, vai saber o que é legal e vai saber o que é de regeneração. sem isso a gente não consegue fazer isso. Oi. Primeiramente, queria me apresentar para o grupo. Bom, alô. Bom, boa tarde, meu nome é Márcio Napa, eu represento a JBS. Primeiramente, queria me apresentar para o grupo, dizer que a gente está retomando a nossa participação aqui depois de um tempo, que a gente está muito feliz em fazer parte do grupo, ainda mais vendo a quantidade de trabalho que já foi feita. Na verdade, eu queria fazer só dois comentários, agregar a questão do desmatamento, é uma questão que a gente trabalha de maneira muito intensa ali dentro da JBS, a gente monitora 45 milhões de hectares de áreas de pastagem na Amazônia, para evitar que a gente compre áreas de desmatamento, enfim, a gente vem atuando já há muito tempo nessa questão do monitoramento. Eu acho só, como foi colocado pela Juliana e pelo Rodrigo, acho que é super importante fazer esse levantamento mesmo de área que foi reflorestada, não só pela questão aí da gente saber qual área foi reflorestada ou a questão, vamos dizer, de biodiversidade que está envolvida nisso, mas se a gente trouxer isso também para o cálculo da quantidade de carbono que está sendo sequestrado por essa floresta que está voltando, a gente tem uma outra conta no inventário de emissões nacionais e a gente vai para um outro patamar de discussão no cenário internacional. Além disso, acho que alguns aqui sabem, que dentro do âmbito de discussão internacional se fala não só em desmatamento zero, mas se fala também em desmatamento líquido zero, é um conceito que é adotado por alguns ali e desmatamento líquido zero nada mais é do que fazer uma conta de chegada entre a quantidade de área desmatada e a quantidade de área reflorestada. De novo, a gente precisa ter um número certo de reflorestamento para saber se a gente é um desmatador líquido positivo ou negativo dentro desse conceito. Também isso é importante para a discussão internacional. E o último comentário é o seguinte, voltando aí ao que aconteceu recentemente na questão de pontos de incêndio na Amazônia, o que a gente percebeu quando a gente mergulhou um pouco nos dados, André, principalmente quando a gente fala com o pessoal lá fora, que existe ainda aquela confusão entre Amazônia Legal, Bioma Amazônia, e Bioma Cerrado. Todos os dados publicados pelo INPE de pontos de incêndio na Amazônia se referem à Amazônia Legal, porque eles estão circunscritos à unidade estadual, senão você não consegue endereçar a política pública. Só que quando isso vai para a imprensa sem uma qualificação da informação, parece que todos aqueles dados se referem à floresta amazônica que é um pedaço do bioma Amazônia. Quando a gente olha os dados, a gente vê que a maior quantidade de fogo aconteceu na área de Cerrado, pertencente à Amazônia Legal. Então uma distorção completa do que aconteceu em termos de localização, da onde houve incêndio, da onde não houve incêndio. Isso é importante de novo, porque é feito um mau uso da informação e aí é culpa nossa de nos explicar que a gente tem uma unidade de medida para dado que está no âmbito político, que é a Amazônia Legal, mas todo mundo lá fora está trabalhando com o conceito de floresta amazônica, que é um pedaço do bioma. Eu acho que seria super importante o grupo se debruçar um pouco sobre esse tipo de esclarecimento de base de dados e unidades de medida. Sabe, André, eu já falei disso uma outra vez, mas é o seguinte, é tão incrível esse trabalho quando ele é relatado, a gente vê tanta coisa. como é que está a nossa comunicação sobre isso com a sociedade? Isso tem um pouco a ver com aquela discussão inicial de algumas instituições que deixaram a coalizão por aquelas razões lá, que sabe se lá direito por quê, mas será que a gente não deveria investir mais em um projeto de comunicação? Não entre nós, obviamente. eu vi agora a coalizão entrou no Twitter há dois meses. Está com 126 seguidores no Twitter. Mas nós não deveríamos nos esforçar mais para contar aquilo que é feito aqui? Entendeu? Alô? Bom, acho que primeiro é importante dizer que a gente está nessas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. É muito importante que vocês acompanhem, ajudem a compartilhar essa informação também. Nós temos também os boletins que saem geralmente a cada 45 dias. Eu não sei se todos recebem, se vocês não recebem, por favor, me avisem. A gente tenta contar um resumo do andamento desses trabalhos ao longo do ano no boletim. Agora a plataforma e as plenárias também são momentos de informação e de comunicação entre a rede. A gente está com um projeto em negociação para ter mais recursos para comunicação de forma geral. Tanto para a gente poder expandir a presença nas redes sociais, ter mais seguidores, a gente precisa de mais equipe, mais conteúdo, mais gente dedicada e valor também para impulsionamento. E a gente precisa de um trabalho de comunicação de base. Então, a gente solicitou em uma das nossas propostas de funding a possibilidade de fazer uma pesquisa para entender o perfil do como é que o tema de uso da terra, de mudança climática está presente na mente dos brasileiros para poder segmentar um pouco o público e entender a melhor linguagem para falar com cada um dos perfis dos brasileiros em relação à nossa agenda. Então, uma vez saído esse recurso, a gente espera poder ampliar um pouco mais o nosso esforço de comunicação. Mas boa parte do resultado depende de vocês também, de acessarem essas redes, ajudarem a compartilhar, curtirem, seguirem, então, por favor, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Respondi? Mas é, Chico, é talvez um dos grandes desafios que a gente tem, porque eu compartilho da sua certa agonia, que você vê esse monte de informação. Isso. O que arredonda o jogo é exatamente a informação qualificada. Não, você tem toda razão, quer dizer, eu acho que tem, olhando a quantidade de, não só de resultados, mas de informações produzidas e do efeito que essa informação causa, quer dizer, não se mudar de ideia, não é o tomador de decisão, é o deputado que decide desengavetar o projeto de lei, entende, é o técnico que às vezes recebe uma informação e aquilo ali faz ele repensar aquela decisão que ele estava tomando, mas isso muitas vezes fica nos gabinetes, fica no circuito direto das relações. E eu acho que é importante contaminar a sociedade, sim, eu estou concordando aqui com você e dizendo que a gente está, enfim, o ano passado a gente detectou isso já faz algum tempo, fizemos uma, duas propostas para obter recursos para fazer e eu acho que a gente tem que colocar isso como uma prioridade, é objeto das nossas discussões internas na coordenação e na facilitação e também no GE, mas a ideia é realmente botar um pé na aceleradora e conversar mais com a sociedade, para além de dar palestras, para além de Instagrams e redes sociais, é realmente contaminar positivamente a sociedade, tem uma riqueza aqui que precisa de ser canalizada, seria até quase irresponsável da nossa parte ficar preso dentro de uma sala, uma riqueza como essa que pode estar ajudando a desenhar o futuro do nosso país, que é um pouco, inclusive, pegando o ancho aqui, o que a gente quer conversar agora, nós temos um privilégio aqui, pessoal, de ter dois ex-ministros aqui conosco, ex-ministro Blairo Maggi da Agricultura, ex-ministro Zequinha Sarney de Meio Ambiente, aliás, duas vezes ministro e ex-ministro, né, Zequinha, que vão exatamente nos ajudar aqui a bater um papo sobre como é que a gente, olhando esse cenário aqui, desenha ou pensa um futuro para o nosso país, eu vou até fazer uma proposta aqui, a gente não precisa de mesa, precisa, acho que podia empurrar essa mesa e botamos aqui umas cadeiras, a gente faz uma conversa, né, ministro, o que você acha, uma coisa mais informal, botar a cadeira para frente aqui? Sim, pois não. Só uma coisa, gente, estão todos muito convidados para participar de todas essas discussões, de continuar essas conversas, né, sobre os fóruns de diálogo, todos são bem-vindos a se inscrever nos fóruns de interesse e participar das reuniões, tá? Até o fim do ano, até o início do ano que vem, a gente já dispara toda a agenda de reuniões para o ano que vem. Obrigada. Vamos lá, gente. Então, eu queria convidar o ministro Blairo, o ministro Sarney para estar aqui comigo e com o Luiz Cornecchione para a gente, vamos fazer o seguinte, vamos cercar os dois ministros aqui. Ex-colegas que vocês encontram, olha aí. A gente que acabou o governo, eu queria a gente. Vamos cercar os dois, senta aí, ministro. A coalizão cerca ministro hoje, olha aí. Isso eles são treinados para fazer. Mas, gente, em primeiro lugar, mais uma vez, ministro Sarney, ministro Blairo, é um privilégio para a gente ter vocês dois aqui. Com toda a experiência acumulada, ministro Sarney, eu conheci já nos idos dos anos 90, ainda na época do PPG7, que ele estava ali toreando aquele ministério, que não estava num momento simples, né, ministro Sarney? Já com o ministro Blairo, a gente tem também uma relação de longa data, tivemos várias interações aí no ano passado, e vocês, acho que, têm uma experiência, como vocês puderam ver aqui um pouco nesse debate que a gente teve, ministro Sarney, ministro Blairo, a gente está diante de uma virada do nosso país, a gente está realmente precisando de pensar concretamente passos que vão mudar, tem riscos, tem riscos para imagem, tem riscos para reputação, isso tudo está sendo divulgado por aí, etc. Por outro lado, o nosso país tem uma enorme responsabilidade, nós já conversamos sobre isso, ministro Lari, a gente, dados inclusive do Ministério da Agricultura, a gente alimenta mais de um bilhão de pessoas todos os dias, esse é o tamanho da responsabilidade brasileira, e nós fizemos isso, eu queria primeiro passar inclusive a palavra para o senhor, ministro Blairo, a gente foi, realmente o Brasil é um caso de sucesso espetacular, em 40, 50 anos, a gente saiu de um importador de alimentos, eu tive a curiosidade, ministro, de fuçar naqueles dados da Cassex, para ver o que é que a gente estava importando ali nos anos 50, anos 60, e era uma loucura, a gente importava ovo, a gente importava galinha, a gente importava arroz, feijão, tudo era praticamente importado, a gente tinha na pauta de exportação brasileira café, açúcar, e o cacau que já estava decaindo, na década de 60, 70, por aí. Hoje nós somos o primeiro, segundo ou terceiro lugar em produção e exportação das 10, 15 comodidades agrícolas mais transacionadas no mundo, então esse pulo que o Brasil deu foi um espetáculo, e isso não foi feito por acaso, houve um conjunto de funcionários públicos, de empresários, de executivos, de desenhadores, de estrategistas que fizeram esse processo, a face mais visível disso, a gente sempre fala isso, é a Embrapa, a Embrapa é uma das faces visíveis, mas não foi a única face, teve todo um conjunto de ações de governos, ações de empresários que vestiram em infraestrutura, que apostaram na produção, que fizeram, enfim, construíram portos, que trouxeram empresas para fabricar equipamentos no Brasil, insumos, decisões de políticas públicas, plano safra, e tantas outras questões que aconteceram ao longo dos últimos 30, 40 anos, e que nos trazem uma esperança olhando para frente. Eu acho que a gente tem, eu queria escutá-los um pouco, a gente tem um desafio aqui agora para frente, os, vamos dizer assim, os critérios, os princípios para a gente continuar crescendo na produção agropecuária, que eu acho que é uma das grandes vocações, talvez a maior vocação brasileira, hoje tem um conjunto de limitantes que a gente não tinha há 30, 40 anos atrás. Por exemplo, a questão do desmatamento é apenas um exemplo. Então, hoje a gente tem que lidar com essa questão, não tem jeito, a gente pode achar o que queira, é direito, não é direito, etc e tal, mas o cliente está dizendo, está mandando um recado para cá. Então, nós temos um conjunto de elementos novos que a gente vai ter que lidar para esse próximo ciclo. Eu queria te perguntar, ministro, o senhor como empresário, como político, senador, foi governador, foi ministro do Estado, tem toda uma bagagem acumulada. Como é que o senhor nos faz essa leitura do passado? Como é que o senhor nos orienta para o futuro? Como é que a gente pode dar esse próximo salto que o mundo precisa, o Brasil então precisa, mas a gente vai ter que talvez ajustar alguns dos nossos princípios. Como é que o senhor vê esse caminho do nosso uso da terra? Três dias, está bom? Para me falar? Zequinha, permita-me chamar assim, ministro, caro amigo, querido amigo, que quando fomos para o ministério, nós dois, a turma ia falar, vai pegar fogo esses dois aí, porque na época falavam que nossas atividades eram antagônicas, e nós conseguimos mostrar no tempo em que passamos lá que bem pelo contrário. nós tínhamos muita sinergia, e eu, em todas as viagens que fiz para o exterior, eu era mais ministro do meio ambiente do que ministro da agricultura, porque passava o tempo inteiro tentando mostrar e demonstrar e convencer de que o Brasil vinha num caminho correto, num caminho da sustentabilidade. Então, um prazer vê-lo aqui, também ao Luiz e ao André, obrigado pelo convite. Eu acho que você, André, começou dizendo exatamente o que aconteceu com o Brasil nos últimos 40 anos, 50 anos. Eu sou testemunha disso, eu sou um ator, eu participei desse negócio desde o início da agricultura, mais mecanizada, ainda no Paraná na década de 70, eu era muito pequeno, mas eu, à época, ajudei a desmatar muito naquela região. Tirei muita peroba, muito IP, muito, mas depois vou falar o resto, calma, muito marfim, muito cedro, que era o que aquela região tinha, a região oeste do Paraná, e uma floresta riquíssima, que está lá hoje, o exemplo do Parque Nacional do Iguaçu, com todas as espécies, tudo lá, com uma riqueza imensa. Mas a época, como tu falou, era uma outra época, era uma outra necessidade, e nós tínhamos que, então, desbravar aquele sertão para fazer agricultura. Costumo dizer também, eu tenho 63 anos, então, aos meus 13 anos, mais ou menos, eu tenho consciência de tudo o que acontecia naquela região. E o Brasil era uma grande tribo, nós não éramos um país, nós éramos uma grande tribo, não tinha absolutamente nada, não tinha estrada, não tinha asfalto, não tinha comunicação, não tinha rádio, não tinha médico, não tinha nada, não tinha mosquito para caramba para ficar a gente lá no interior do Paraná. Então, nós não tínhamos nada. E o Brasil começou a se movimentar, começou a realmente trazer o progresso a partir da agricultura, e uma agricultura mais mecanizada, uma agricultura de excedentes de produção, não só aquela agricultura familiar que o proprietário da terra vivia, produzindo para que ele pudesse comer a sua família. Então, esse foi um assunto e que os governos, independente de quem passou, como passou, todos nós somos produtos de políticas de governo. Eu costumo sempre tentar lembrar disso, que quando meu pai foi do Rio Grande do Sul para o Paraná, eu achava que meu pai foi um corajoso que tomou a decisão de ir sozinho e etc e tal, foi lá para o meio do mato, levou minha mãe sem nunca ter conhecido, eu na barriga da minha mãe de três, quatro meses, e lá foram eles. Quando a gente começa a estudar a história, a gente vê que meu pai foi para lá, ele foi uma coragem, muita determinação, mas ele foi porque tinha um programa de governo, tinha uma política estabelecida que dizia o seguinte, nós temos que ocupar o oeste do Paraná para não entregar para os castelhanos. Era isso. O governo Getúlio Vargas fez essa política e lá foi meu pai. Quando nós fizemos uma nova mudança, daí já na década de 70, fomos para Mato Grosso. Também achava eu que era pela determinação, pela vontade, pela coragem, etc. No fundo, no fundo, eu fui lá porque tinha um programa de governo. O governo nos incentiva a tomar decisões e rumos e aí quando eu fui governador no estado de Mato Grosso, eu tomei muito cuidado de nunca indicar um caminho que eu não pudesse terminar aquilo que eu indiquei, porque as pessoas se movimentam, elas vão atrás dos programas de governo. Quando você cria uma meta, você cria um rumo a ser seguido, nós todos vamos, de certa maneira, vamos andando e vamos nos consolidando para fazer isso. Então, o passado da agricultura é isso. Eu, quando fui para Mato Grosso, cheguei lá, nós produzimos 30 mil toneladas de grãos por ano. 30 mil significa 500 mil sacas de qualquer coisa e 60 quilos. Passados exatos 40 anos, nós produzimos 63, 65 milhões de toneladas de grãos. Olha o que aconteceu nesse país. Eu estou falando do meu estado, do Mato Grosso. Mas tem o Goiás, o Mato Grosso Sul, etc, etc. Então, para dizer que nós não nos movimentamos sozinhos. Se chegamos até aqui, porque teve vários programas, muita gente, muita gente anônima, Embrapas, ministros espetaculares como o Paulo Ineli, que teve a ideia de construir tudo isso. Então, nós somos produto do meio que nós estamos. Se chegamos até aqui, com todos os defeitos e com as qualidades que podemos criticar ou podemos elogiar, significa que, também para frente, o governo tem muito a ver com o que vai acontecer. A sociedade organizada, esse fórum que está aqui e os outros que tem, tem muito a ver, mas sem o apoio, sem uma decisão de governo, uma política pública, é muito difícil você atingir as metas que se discutem aqui. Que talvez a sociedade se viu organizada, hoje perceba muito antes que o governo. No passado, o governo era a ponta de lança. Hoje, talvez, o governo vá um pouco atrás de tudo isso que está acontecendo. Então, com respeito ao futuro da agricultura, e com as novas exigências que tem, eu concordo com você, não há, não há como se movimentar no mercado internacional, principalmente no internacional, sem a observância da vontade que a sociedade quer nesse momento. Não é nem de governo. As pessoas, as pessoas, Itaí e Juliana, que andam o mundo inteiro lá com o diretor da Margem, tentando explicar o que a gente faz, o que não faz. Nós temos um negócio da Noruega e ela está sempre por lá também. Então, nós estamos sempre tentando entender o que está acontecendo. E o que acontece, exatamente, é que as pessoas pressionam as empresas. As empresas pressionam as empresas com quem eles trabalham e batem em nós lá no campo. Isso é, é assim, é, é quatro, cinco dias, chegou lá. Alguém gritou na Noruega alguma coisa, chega na Margem, dois, três dias depois, está lá e é uma confusão que tem que resolver. Então, nós precisamos estar totalmente alinhados com o que vem acontecendo no mundo para poder ter o mercado aberto. Eu acho que nós conseguimos, eu e o Zequinha e o governo do presidente Temer, a época em que nós estávamos lá, eu sempre dizia que nós tínhamos conseguido avançar bastante, inclusive com vocês, em política, junto com a colisão e outros grupos. Eu digo o seguinte, olha, nós tínhamos corrido em direção ao muro, tínhamos escalado o muro, sentado no muro e passado a perna para descer do outro lado. Aí acabou o nosso governo. Acabou o nosso governo e o que aconteceu? Nós fomos colocados de volta para trás, tivemos que descer do muro por volta. Então, muita coisa que nós avançamos, nós fomos à frente, se perdeu nesse período e se perdeu, eu diria assim, até não por vontade do governo, mas pela comunicação. E tudo aqui se falou antes, eu estava vendo aqui, vocês dizem, ah, comunicação, eu tenho que fazer comunicação. Eu, do outro lado, que sou a parte quase reativa desse processo, os meus amigos agricultores falam assim, ah, você também tem que fazer comunicação, tem que mostrar o que nós estamos falando, só nos cobram e ninguém diz o que a gente faz. Então, a comunicação é fundamental para esse processo. E nós não soubemos, quando falo agora nós, já é país, nós não soubemos nos comunicar nesse início de governo. Foi muito ruim a comunicação. Eu também gosto de dar sempre um exemplo seguinte, olha, você tem um cidadão trabalhando na beira de uma estrada, puxando uma enxada, três horas da tarde, um sol desgraçado, passa alguém lá e fala para ele o seguinte, olha, olha, o patrão ou alguém mandou você embora, não precisa trabalhar hoje. Ele nem sabe quem que é o cara, ele para de trabalhar, vai embora. Na hora. Mas se chegou, alguém fala assim, olha, o seu chefe pediu você trabalhar até seis da tarde. Ele falou, peraí, quem que é meu chefe, quero falar com ele. o setor agrícola, o setor agrícola, muitas pessoas ainda pensam que pode fazer o que querem. E quando o governo criou essa comunicação, mais ou menos no discurso que ele gostaria que fosse, é que nós perdemos um pouco do controle do negócio. Então, sempre, sempre nós precisamos de políticas claras, precisamos de rumos claros, mas precisamos de regras claras também. Não se pode pensar num futuro sem o comando e controle. Infelizmente, não dá. Não são todos que tenham a consciência que todos deveríamos ter, mas não tem, por exemplo, de seguir o Código Florestal Brasileiro. Foi dito, a partir de 2008, não se compra nada, não se faz nada sem que haja a legalidade total do processo. Mesmo assim, eu conheço gente que fez avanços, desmatamentos sem nenhum documento. e você pergunta para ele, escuta, por que você está fazendo isso se você sabe que você vai perder esse negócio? Eu falo, não, não, os políticos daqui a pouco dão jeito. Alguém vai resolver, daqui a pouco vem uma nova moratória. Então, esses sinais, essas mudanças, a longo prazo, elas não são boas. Não são boas. Então, políticas claras, definitivas, sem mudança, segurança jurídica. E também é o seguinte, do lado do agricultor, do lado do agronegócio, nós esperamos que as metas colocadas, as políticas defendidas, uma vez atendidas, uma vez que você chegou lá, elas devem ser reconhecidas. Eu sinto muito pouco reconhecimento por parte das ONGs, por parte do governo, por parte do mercado, daquilo que você faz de bom, como disse aqui o penido, existe 40 milhões regenerando ou 14 milhões prontos. Ninguém fala isso. É uma coisa boa, mas ninguém fala. Então, acho, e aquela história, todo mundo gosta de um carinho, não é verdade? Todo mundo gosta de carinho. Quando você reconhecer as atividades agrícolas, aqueles caras que estão corretos, dar a ele atenção, dar a ele o reconhecimento, ele vai se sentir feliz e mais vai fazer para permanecer ali. Então, acho que, assim, pouco tempo para te falar o que eu penso do futuro, são essas as minhas colocações, obviamente, posso voltar a discutir, mas sem regras claras, sem princípios, sem objetivos e sem atender o que o mercado quer. Nós não vamos lugar nenhum. Para finalizar, eu fui, esse ano, eu fui no Vale do Silício e vi um monte de coisa lá. Eu voltei de lá, não sabia se eu vendia as fazendas, o que eu fazia. Falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E, ao mesmo tempo, comer carne artificial de frango, ovo artificial, é um negócio louco, um negócio louco. Se aquilo um dia virar realidade, aliás, quando vai virar, a realidade vai acontecer, o quanto isso vai fazer frente e o quanto isso vai desmontar os negócios que nós temos. Eu fico imaginando se aquele negócio de carne artificial passar a valer, for competitivo, o que vai acontecer conosco? Conosco não é eu, o Blairo Maggi, na produção, não, conosco o Brasil. Milhares de caminhoneiros, milhares de vagões de trens, empresas fertilizantes, empresas de semente, comercialização, combustível, as pessoas que trabalham, o que vamos fazer, os navios que transportam, o que vamos fazer, se é possível você colocar uma fábrica lá do lado de Dubai e produzir a carne que ele quer lá. Lá na China, produz lá no bairro, etc. Quer dizer, então, tudo isso nos acende uma luz e uma preocupação e nos leva, me levou, pelo menos, num pensamento. Se eu quero ser competitivo, se eu quero estar no mercado amanhã, eu preciso atender o que o mercado quer. Se os jovens hoje não querem mais as galinhas presas na sua galinha, colocando todo dia um ovo, ou cada 28, cada 30 dias põe 28 ovos, se eles não querem, não há problema nenhum, eu não vou fazer. Claro, tem um custo para deixar as galinhas soltas. Alguém tem que pagar esse custo. Mas o setor do agronegócio precisa entender que ele não pode bater a cabeça na parede. Tem que entender o que o consumidor quer, tem que entender o que essa geração está querendo e dar a ela, dar a ela para fazer o enfrentamento com as coisas novas que vem, a possibilidade de ele olhar para aquele produto e falar assim, está sendo produzido da forma como eu gostaria que fosse. Então, mais ou menos assim, as coisas estão acontecendo muito rápido, não significa se vão acontecer, é quando vai acontecer, porque ela vai acontecer. É isso aí, obrigado. Eu vi aqueles vídeos que você mandou, cara, o ex-ministro da agricultura comendo hambúrguer de sei lá do que e alertando para o perigo é algo que a gente tem que prestar atenção. Mas tem uma revolução em curso mesmo. Eu já volto contigo, você não vai escapar de mim não, mas ministro Sarney, eu queria, na realidade, explorar um pouco uma outra competência brasileira que às vezes a gente esquece, quer dizer, a gente conseguiu ali no início dos anos 2000 até o início dos anos 2010, 2011, por aí, reduzir drasticamente o desmatamento, inclusive esquecem de citar que muito disso começou no teu mandato lá no Fernando Henrique com a criação de área protegida na Amazônia, que depois o Zé Carlos Carvalho deu sequência, etc e tal, mas o fato concreto é que o Brasil derrubou o desmatamento da Amazônia em 80% em pouco mais de 10 anos, nesse início dos anos 2000 e ao mesmo tempo, outro dia eu vi esse dado também, ministro, é curioso, ministro Blário, porque nesse mesmo período, nesta região, a gente dobrou a produção de carne e acho que aumentou em 30% ou 40% a produção de grãos, ou seja, esse paradigma de que eu tenho que desmatar mais, que foi o que venderam o teu pai lá atrás para vir do Rio Grande do Sul para o Paraná, etc e tal, quer dizer, esse paradigma está mudado, quer dizer, hoje com tecnologia, com, enfim, com metodologias mais modernas, com estratégia, etc e tal, você consegue aumentar a produtividade e diminuir o desmatamento ao mesmo tempo. Agora a gente tem visto ao longo dos últimos 5, 6 anos repiques no desmatamento com um aumento de 30%, quase 30% esse ano. Como é que a gente volta lá atrás, ministro Sarney? Como é que a gente replanta essa semente de derrubar esse negócio e retomar da reputação brasileira? Quer dizer, como é que a gente faz o que a gente já fez de novo? Diga lá. Bem, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, claro, uma alegria te ver de novo. Como você disse, a gente teve um relacionamento excelente, eu logo que assumi o ministério, eu fui lá para Mariana, foi a primeira, antes de ir para o gabinete, eu fui visitar, tinha acontecido a tragédia um mês antes e aí eu fui lá, mas o segundo gabinete que eu visitei foi o do ministro da Agricultura e começamos aí um diálogo e eu acho que muitos mitos aí foram desfeitos e nós tivemos um excelente relacionamento. Isso não quer dizer que o agronegócio aceitou passivamente. Alô, agronegócio, aqui o negócio grita, ministro. Está vindo a força deles, né? Eu sempre brinco e digo, eu sempre... Vai cortar a voz ambiental, aí não dá. Eu sempre brinco quando digo o seguinte, eu e o ministro Blairo Maggi, às vezes a gente ia em alguns encontros e ele, como ministro da Agricultura, ele sempre saía com presentes, um nelode puro de origem e eu saía com cachaça, farinha d'água. Então, essa é a diferença que tem entre o meio ambiente e o agronegócio no Brasil, os instrumentos que a gente tem. Mas, muito bem, muito bem. Eu acho o seguinte, primeiro, o desmatamento na Amazônia, ele ainda é controlado por comando e controle. contido por comando e controle. Comando e controle exige uma série de elementos, monitoramento, os órgãos de fiscalização estarem atentos com recursos, está ali detectado um desmatamento, vai lá, o IBAMA manda helicópteros para lá, eles sabem que se forem pegos vão ser, se tiver terra vão ser multados, eles sabem que o equipamento vai ser queimado se tiver em locais difíceis. Então, os sinais de comando e controle são esses e tem que ser esses mesmo, tem que ser sinais rigorosos. E, em alguns momentos, principalmente, esses picos, vocês podem ver, eles têm relação com o ano eleitoral e têm relação também com os governantes e prefeitos da região Amazônica. Então, é muito importante que você acompanhe como é que esse gráfico ele flutuou. Mas, de certa forma, nós tivemos, desde a época que eu fui ministro do primeiro, no meu primeiro mandato, no segundo mandato de Fernando Henrique, nós tivemos uma política ambiental consistente. Os vários ministros e ministras que sucederam, eles tiveram sempre, eles sempre foram defensores do meio ambiente e buscaram, dentro dessa política, aperfeiçoar a reserva legal, foi fundamental para que a gente pudesse diminuir ali, no começo, no segundo mandato do governo Fernando Henrique, como a presença maciça do Estado brasileiro na Amazônia, conteve, sim, e fez reverter a curva do desmatamento. O que me deixa muito preocupado é que tudo isso, agora, nós estamos vendo ao contrário. Eu estive dando uma olhada no tanto de sinais permissivos que o atual governo deu. Enfraqueceu o órgão ambiental, enfraqueceu tanto moralmente, quando questionou as multas, enfraqueceu estruturalmente, quando não deu os recursos necessários. Quando nós entramos, só para vocês terem um exemplo, quando nós assumimos esse segundo mandato, o desmantamento estava aumentando e nós conseguimos reverter essa curva. Revertemos por quê? Tivemos dinheiro para o Ibama, dinheiro do fundo da Amazônia, que o atual governo desprezou. Tivemos dinheiro, tivemos a vontade política, eu fui para lá com todo o ministério, passei dez dias na Amazônia, acho que vocês estiveram comigo lá no estado do Amazonas, visitando, discutindo com ONGs, com a Assembleia, com o governador, então isso fez com que o desmatamento caísse. Depois, no ano seguinte, eu já não estava mais lá, mas aí veio a eleição, ano eleitoral, já é um ano difícil, ainda mais um ano eleitoral, onde o candidato presidente mais forte, com maior viabilidade, falava que não ia ter mais regra, foi isso aí. Então, quando você enfraquece o IBAMA, você enfraquece o comando e controle, quando você fala de indústria de multa, você sinaliza que não vai ter mais multa, as pessoas se sentem mais liberadas, quando você fala em ocupar terra indígena, em fazer agricultura, mineração, você também está dando um sinal truncado, quando você questiona as unidades de conservação, você também está dando um sinal truncado. As unidades de conservação na Amazônia, como você falou, elas tiveram um papel importantíssimo nessa queda do desmatamento, porque havia o arco do desmatamento e aí nós colocamos tanto terras indígenas quanto unidades de conservação para conter esse arco. Isso deu, durante determinado tempo, um resultado muito bom. Agora, infelizmente, tudo isso foi por água abaixo. Eu não sei, ministro Blairo Maggio, o que vai acontecer com o agronegócio. Eu acho que o agronegócio brasileiro vai ser o mais prejudicado. E tenho certeza de que se o ministro Blairo Maggio estivesse no governo, ou ele teria saído já, ou ele teria colocado mais claramente as suas preocupações. quando você fala em acabar com o zoneamento da cana no Pantanal e na Amazônia, ora, gente, há dois anos atrás, isso foi tentado e a única, que, aliás, fazia parte daqui, né? Não faz mais? É. A única foi contra, porque é um tiro no pé. Isso vai ser usado pelos nossos concorrentes. Com certeza, quando você fala em acabar com as reservas ilegais, quando você fala em colocar mineração em terras indígenas sem cumprir a legislação, você está dando um sinal muito claro para o desmatamento. Então, eu vi agora que o ministro Salles vai para essa COP, já está lá, chegou não no alto nível, chegou agora, no começo, para pedir dinheiro. Ora, a COP não é o lugar mais adequado para pedir dinheiro dessa maneira. E ele está pensando que vai chegar lá e vai falar sobre os avanços do Brasil, ele vai ser questionado, vai ser questionado sobre o fim do zoneamento, sobre o enfraquecimento do Ibama, sobre a pressão em cima das unidades de conservação, enfim, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer que quando cheguei aqui, que vi essa atividade aqui, que senti o entusiasmo, eu fiquei realmente surpreso, porque meu sentimento é um sentimento assim de derrota, de impunidade, impossibilidade. impunidade, então eu vi aqui que a sociedade civil está se mobilizando, embora, sinceramente, eu não acredite que o governo atual vá se sensibilizar com esses argumentos, não acredito. Então, ou o governo federal recomeça a criar aqueles laços que foram criados ainda no segundo mandato de Fernando Henrique, ele começa a fortalecer o comando e controle, ou não vai, vai cada vez piorar mais. O índice desse ano já vai ser, que começou a ser medido agora, do desmatamento, já vai ser maior do que esse que a gente disse agora, que já é um absurdo. Então, como eu estava dizendo, querem acabar também com a moratória da soja, que é uma garantia para o produtor de soja da Amazônia, ele tem um selo verde, praticamente, porque ele está dentro da moratória, todo mundo que está comprando aquela soja sabe que aquela soja não é oriunda de desmatamento. Na hora que acabar com a moratória, vai prejudicar quem? O produtor, o sério, o correto. E o cana, o que vai acontecer? Ah, vai ser só em áreas degradadas. Ora, gente, a gente sabe que é um jogo de pressão. Começa aqui, quem estava com gado aqui e vai desmatar lá para botar mais gado e assim vai. É um incentivo ao desmatamento. Então, eu preciso realmente retomar aquelas políticas. Agora, se vocês me perguntarem, mas isso é suficiente? Não, eu sempre disse que não é suficiente. Comando e controle não é suficiente. Comando e controle ajuda a dar um tempo para que a gente busque alternativas econômicas para a região, que não sejam essas alternativas que existem hoje. São alternativas econômicas, manejo florestal, por exemplo, que a gente viu, alguns com muito sucesso. O extrativismo, o açaí, hoje, é uma realidade. Nós temos que dar. Então, há maneiras, há maneiras, mas também, e nesse caso, eu sempre falei sobre esse assunto, mas também é necessário que haja o reconhecimento de que na Amazônia vivem 22 milhões de pessoas. E essas pessoas, elas precisam ter uma oportunidade de melhorar sua condição de vida. Então, eu acho que o grande problema é esse. Primeiro, vamos segurar o desmatamento o máximo possível enquanto essas discussões nacionais e internacionais se realizam para que a gente possa encontrar um caminho definitivo. E o caminho definitivo é quando a economia florestal der mais resultado do que a não florestal. Aí está resolvido o problema do desmatamento. Mas, enquanto isso, é preciso ser duro, é preciso ser rigoroso. E as queimadas, em geral, as queimadas, elas vêm depois do desmatamento. Eu realmente disponho esse soldado de que as queimadas na Amazônia foram mais no Cerrado. Eu vi muita queimada em floresta. E essas queimadas em floresta foi que deram repercussão internacional. porque o Cerrado ele convive com fogo, mas a Amazônia não convive. Então, realmente foi um sinal, foi a Polícia Federal e o Ministério Público já estão chegando ao final das suas investigações e realmente foram os grileiros, pseudo-produtores, pecuaristas, pseudo-pecuaristas, que fizeram a semana da queimada lá. Agora, quando botou o Exército, as queimadas caíram, mas o desmatamento não caiu, porque o Exército foi em cima das queimadas. Então, isso reforça de que o comando e controle, com os órgãos ambientais afinados, com os governos dos Estados também empenhados, com uma legislação que seja cumprida, com respeito ao órgão ambiental e com uma parceria importante com a Justiça, com o Ministério Público, com os municípios e aquilo que também foi falado até hoje, até hoje não, até uns dois anos atrás, três anos atrás, os municípios que mais desmatavam eram os municípios que mais atenção tinham. Correto. Mas e os que não desmataram? O que que eles diziam? Olha, nós estamos aqui cumprindo a lei, não vem ninguém aqui oferecer recursos, não vem ninguém aqui oferecer projetos, já o município ali do lado que dizem foi o que mais desmatou dos dez que mais desmatou, está cheio de gente lá oferecendo dinheiro, oferecendo recursos, oferecendo soluções. Então isso é uma coisa também que a gente precisa tentar, premiar aqueles que estão, os estados e os municípios que estão distingui-los, que estão cumprindo a legislação, que estão resistindo. Agora, o ministro Blairo Maggi falou uma coisa importante, a sociedade, principalmente o agronegócio, ele se move, o ruralismo, ele se move em torno de sinais que o governo federal dá. E o sinal que o governo federal está dando agora, é um sinal de desregulamentação, é um sinal de sem lei. E isso é muito perigoso, porque quando você faz uma obra de engenharia mal feita, uma casa, uma ponte que cai, uma casa que cai, pode até morrer gente, infelizmente. Mas, com recurso, você reconstrói a casa, reconstrói a ponte. Já a biodiversidade que nós estamos perdendo, a possibilidade infinita de curas que nós estamos perdendo através da perda da nossa biodiversidade, isso não se recompõe nunca. Não há. Essa regeneração não é uma regeneração que vai colocar aquela vegetação no jovem. É uma regeneração. Mas, quantas vidas ali de animais, micro-organismos e vegetais não foram queimadas, tiradas e que já hoje não existem mais. Quantas possibilidades de cura a gente perdeu. Então, era isso. Eu acho que tem que ser rigoroso. eu tenho muito receio da política e do que está acontecendo no governo federal. Me parece que é uma certa, é um certo desconhecimento, uma certa irresponsabilidade. O presidente, por exemplo, culpar as ONGs pelas queimadas, dizer que Leonardo DiCaprio é quem está financiando queimadas, uma coisa assim que deixa a gente até perplexo com vergonha. Imagina isso internacionalmente. Imagina isso lá na COP agora. Então, realmente, estamos vivendo um momento difícil. A sociedade civil precisa cada vez mais participar, mas também eu concordo com a questão da comunicação. Nós temos que comunicar. A gente vê que todos fazem uma pesquisa, 96% dizem que são contra o desmatamento na Amazônia, 95% dizem que pagariam até mais caro para preservar a Amazônia, mas na hora de defender a Amazônia, na hora de fazer, de ir para a rua, de fazer abaixo-assinado, nós não vemos essa mobilização. Então, eu acho que isso depende muito também de conhecimento, depende muito de saber. E, por último, só para um dado aí, eu estou como secretário agora do meio ambiente do Distrito Federal. E nós fizemos uma atualização e um prognóstico sobre a questão climática, sobre o aquecimento global. Vai ao encontro disso tudo que a gente sabe dos relatórios do IPCC. Brasília, Chapada, Cerrado, Brasília é produtora de água, se for continuar desse jeito o aquecimento, e tudo indica que vai, daqui a 50 anos, vai ser quase impossível se morar em Brasília. Não vai ter água. O calor, os índices, os dias mais quentes estão aumentando, os dias mais frios evidentemente diminuindo, o período de estiagem está aumentando, quando vem, vem chuvas intensas num curto período. Então, isso aí é que a gente precisa se preocupar, porque é lógico que o Brasil não pode sair da discussão do clima, não pode abrir mão de ser um protagonista, e nós estamos abrindo mão disso, estamos jogando fora todo um trabalho, um trabalho que a agricultura também fez, que o Blairo Maggi fez para mostrar que a agricultura brasileira não era irresponsável, não era predadora, e isso conseguimos, e todo mundo, e agora está tudo isso sendo jogado fora. então é preciso também, que os produtores, as pessoas assim como você que tem grande prestígio, grande influência no segmento, que possam se organizar também, é mais do que nunca necessário, porque do jeito que está indo, todo mundo vai ser prejudicado, e o agronegócio vai ser prejudicado pela mudança climática, que é objetiva, não só a global, mas também pelo desmatamento na Amazônia, hoje a gente já tem claro isso, e também pelo consumidor, que não vai querer consumir produto oriundo de um país que não tem responsabilidade com o bioma mais importante do mundo. então é preciso realmente que a gente se mobilize, eu parabenizo a todos aqui pelos estudos, pelas forças tarefas, mas acho que a gente sem uma força política, sem uma mobilização grande, a gente vai ficar discutindo entre nós mesmos e não vamos avançar. Obrigado. Luizão. Alô, está aí? Alô? Obrigado, o patrocinador aí. Obrigado? Tá. Bom, primeiro, ministro Saini, obrigado pela presença, ministro Blário, é uma honra estar com você de novo, nos vemos juntos novamente no último andato, sei lá com o ministro. Queria aproveitar um pouco a fala de vocês dois, escutar de você, Blário, como é que além de político, você é um produtor, um produtor importante, um produtor que tem aí uma história importante nisso. Nesse cenário todo que a gente viu, nesse cenário todo, e eu concordo com você, Vinícius, agora que a questão do consumidor vai ser fundamental, não tem nem dúvida que essa geração de consumidor que está vindo aí manda sinal claro para nós do como é que eles vão se comportar, toda essa questão desse cenário todo ambiental, mudanças climáticas e tal, o Brasil fez um espetáculo, nós já falamos disso nesses últimos 40 anos, na sua visão até como produtor também, como é que você olha esse novo ciclo de crescimento do Brasil, lembrando que tem todas essas variáveis e lembrando que o mundo está um mundo de crescimento, nós vamos ter uma demanda alta ainda por alimento e nós já temos hoje um papel relevante nisso, como é que a gente se comporta nesse cenário, como é que você enxerga essa questão toda nisso? Bem, eu acho que até pelo fórum que nós estamos e pela discussão que tem, teria que iniciar essa fala com a seguinte, nós não precisamos de novas áreas desmatadas para fazer cultivo, aumentar a produção, porque a produção, aumentar a produção, ela pode vir muito pela biotecnologia que está vindo, pelo aumento de produtividade e de conhecimento de solo, a volta de uma observação muito mais detalhada dos micro-organismos do solo, quer dizer, nós avançamos muito em algumas áreas e deixamos outras como controle biológico, uso de vírus, bactérias, etc e tal, que podem nos dar um aumento de produtividade e uma diminuição gigante do uso de inseticidas, nem tanto de herbicidas, mas inseticidas e fungicidas, quer dizer, esse é um movimento que está acontecendo na agricultura muito grande e muito forte e é bacana de ver surgir isso porque a partir do primeiro momento em que você, obrigado, estava faltando, pelo menos água, não faltou água ainda, nos primeiros momentos em que você começa a fazer essa reversão, o produtor sente no bolso a diminuição do custo dele, quer dizer, você melhora a interação de meio ambiente, você melhora a produtividade e baixa custos, então, esse é um caminho muito grande que vem pela frente, então, assim, o Brasil pode, hoje já estamos aí 230, 240 milhões de toneladas, o Brasil pode chegar a 400 milhões de toneladas sem grandes problemas na área de novas ocupações, é o velho ditado que já se fala muito, tem que tirar a pecuária extensiva de terras degradadas, transformá-las em agricultura de alto valor agregado, de rentabilidade por hectare, transformar essa pecuária no aproveitamento dos resíduos da agricultura, se você olhar o que aconteceu em Mato Grosso nos últimos anos, nós temos lá 30, 33 milhões de cabeças de bovinos, dá 10 vacas ou 10 boi para cada motogrossense, e nós diminuímos em 90% o desmatamento em relação 2003, 2004 para agora, o plantel tem se mantido, tem crescido o desfrute da pecuária e diminuído a área para a pecuária, incorporando na agricultura. Então, os exemplos estão aí muito fáceis, tem as políticas que foram aqui discutidas antes no programa ABC, eles privilegiam isso, Inovar Agro, outros programas que tem, e cada vez mais eu percebo que o setor agrícola, as pessoas estão envolvidas e aí vamos diferenciar como qualquer lugar, até o hongueiro tem hongueiro bom e tem hongueiro ruim, tem agricultor bom e tem agricultor ruim, isso tem em todo lugar, em todas as atividades tem, então aqueles que tem, que sabem onde querem chegar, que tem responsabilidade com o mercado, tem responsabilidade com a sociedade em que ele vive, que está interagindo, ele vai por esse caminho, aumento de produtividade, sem ocupação de áreas novas, desflorestadas e na verticalização da sua produção, então para mim é bastante claro isso, não vejo por aonde sair e outra coisa, a grande maioria, eu penso assim, que a grande maioria dos que hoje desmatam, desmatam, na grande maioria é irregular, é ilegal, muito pouco desmatamento legal existe, ele existe, é possível ser feito, mas ele é muito demorado, então não se faz muito, mas a grande maioria que faz desmatamento ilegal hoje não é nem tanto prevendo um aumento de produção, é realmente querendo que a sua terra passe a valer mais e normalmente na grande maioria as terras não são deles, não é de propriedade desse cidadão, é uma é uma grilagem, é uma ocupação de uma terra pública que ele pode e ele pode ter o direito e ele pensa que tem o direito e talvez vá buscar esse direito no futuro com a regularização, porque não significa que a terra ainda seja pública que não tenha ninguém pleiteando por ela, existe todo um caminho e muito demorado que eu como um, vamos chamar de aspas, entre aspas, um proprietário de uma determinada terra que não é minha, é do Estado, mas ele passa a ter direito a partir do momento em que ele consolida a posse dele e aí ele vem trabalhando anos e anos para conseguir essa documentação. Como o sistema também tem muito medo de dar documento e dar documento para quem não merece e acaba atrasando a emissão desses documentos que vira num outro problema que tem. Então, eu acho que essa é a conjuntura, mas assim, a grosso modo, podemos ampliar, vamos ampliar, mas não precisamos de novos desmatamentos. Eu acho que novos desmatamentos vem muito mais na exploração do valor da terra do que no aumento de produção. O Brasil precisa, todos nós defendemos isso, mas os mercados são soberanos, o Brasil precisa cada vez mais também ser um país que deixa de vender simplesmente o commodities agrícola para vender produto industrializado ou proteína já estabilizada. Agora, por exemplo, nós adoraríamos vender só frango e suínos para a China, não vender farelo e soja, não vender soja para eles, mas eles também têm a política deles, eles não nos compram só isso, querem comprar grãos, então, é uma questão de competitividade das empresas brasileiras. Nossos custos são muito elevados, nós não somos competitivos com eles lá fora e ainda tem um imposto para entrar, mas à medida em que nós vamos melhorando a produtividade, diminuindo os custos nossos e esses custos vão diminuir com a derrubada da burocracia, de um monte de coisa que tem aí, de retrabalho que nós temos que fazer que custa dinheiro e não serve para absolutamente nada e aí a gente vai ser mais competitivo e à medida em que isso vai acontecendo, nós vamos ganhando novos mercados e a gente vai conseguindo ter uma renda agrícola melhor e o que é melhor, o que é melhor? Eu, como produtor de grãos, eu vendo milhares de toneladas de grãos. Se eu transformar isso, eu não, se a cadeia transformar isso em proteína animal, são milhares e milhares de pessoas de classe média, uma nova classe média urbana, rural, que vai se formando ao redor dessas plantas frigoríficas e tudo mais, e melhorando a renda e a vida de todo mundo no Brasil, o que é que todos nós, no fundo, desejamos. Eu não sei se vocês sabem, o ministro Sarney, se você conhece, mas o IPAM, a instituição que eu trabalho, tem mais ou menos 15 anos de relação com esse jovem senhor aqui, porque ele teve a loucura de deixar a gente entrar numa fazenda dele há 20 anos quase, né, Blair? Deixou os cientistas entrarem lá e tal, e a turma começou a medir umas coisas, instalaram umas torres lá de medição, e eu sei que o ministro Blair acompanha, inclusive, isso tudo, a Juliana sofre lá com a turma que atrapalha a produção, aí o capatai lá da fazenda, o gerente da fazenda fica bravo com o pessoal porque estão medindo alguma coisa na hora que tem que plantar, e é sempre assim, né, Ju? Mas o fato concreto, ministro, é que agora, faz uns dois anos, três anos para cá, a gente fez uma publicação que eu acho que traz uma luz interessante para esse falso dilema de ou você produz ou você conserva a floresta, a gente tem, instalou lá umas torres de medição de parâmetros, de temperatura, carbono na atmosfera, etc e tal, e a gente detectou que de 2000 a 2010, aquela região ali já aumentou quase um grau de temperatura, a previsão da ONU, do IPCC, para esta mesma região, estou falando aqui do Nordeste ali do Mato Grosso, cabeça do Xingu, cabeceira do Xingu, a previsão do IPCC era para isso acontecer em 2070, aconteceu 60 anos antes, já começou a desorganizar um pouco, inclusive a gente conversando com o pessoal da fazenda lá, eles falam, mas já realmente, eu esqueci o nome, era Cimar, não era o nome do, Cimar, que era o gerente lá, eu conversando uma vez com ele, ele falou, pô André, aqui tem um dito aqui nessa região, parece que é no final de outubro, alguma coisa assim, que é a época de plantar soja, porque é quando chega a chuva, então tem lá um dito ali da região, ele falou, olha, não está mais funcionando tão bem esse negócio, depois a gente conversando com outras fazendas em volta, o pessoal já está percebendo que a chuva está atrasando, o fato concreto, o ministro Sarney, é que cada grau, isso a gente depois aferiu, cada grau de temperatura que sobe, são 50 milímetros a menos de evapotranspiração, parte da chuva que é formada ali é exatamente evapotranspiração das plantas, a gente está começando a medir agora quanto que isso diminui no ciclo da chuva, que essa é uma região que tem safra e safrinha, ou seja, o seito produz, essa é uma grande vantagem brasileira, você consegue produzir duas safras em um ano, ou até três, né Luiz, quer dizer, isso nos dá uma vantagem enorme e competitiva junto aos nossos concorrentes, etc e tal, mas se a gente desorganizar esse negócio com excesso de desmatamento, a gente está matando a nossa galinha dos ovos de ouro, eu estou dizendo isso, porque eu queria ouvi-lo um pouco sobre o seguinte, a gente, até pouco tempo atrás, eu estou falando aqui de poucos anos que a gente tem esse entendimento, a nossa preocupação muitas vezes é com a reputação do Brasil, acho que foi bem colocado pelo ministro Blar, que isso afeta realmente, acho que preocupa a nossa produção e acaba afetando negativamente a nossa produção, mas tem uma outra preocupação que é a preocupação interna, nós estamos falando aqui de quase um terço do nosso PIB e está direto ou indiretamente ligado ao uso da terra, então a gente, eu acho que tem que, esse espaço aqui, ministro Blar e ministro Sarney, é um espaço em que permite a gente trazer exatamente essas visões aparentemente antagônicas do agro, do financeiro, da academia, das ONGs e a gente conseguir construir caminhos de saída, então eu trouxe essa história do aumento de temperatura, ministro Sarney, porque eu queria ouvir sobre o seguinte, hoje, eu passei, enfim, eu tenho quase 30 anos de carreira e ao longo de boa parte da minha carreira a gente passou, na realidade, disputando argumentos, ou eu conservo florestas, ou eu desenvolvo o país, essa dicotomia acho que hoje não existe mais, eu queria ouvi-lo sobre isso, porque, de fato, como eu dizia antes, ministro Blar, a gente vai ter que, talvez, repavimentar esse caminho para o futuro à luz de novas informações para além das pressões de mercado, mas acho que são preocupações locais, como o senhor mesmo falou, hoje a gente sabe que a temperatura está subindo, a gente sabe que esse aumento de temperatura global afeta o clima local e isso tem implicações para a agricultura, só para finalizar, mais de 90% da nossa agricultura não é irrigada, portanto, a gente tem que ter zelo. Eu queria escutar um pouco do senhor como é que o senhor vê essa relação, esse entendimento moderno da relação das florestas que o senhor defende há tanto tempo com agora a própria produção que a gente sabe que é intrinsecamente dependente? Bem, como você mesmo falou, há uma relação direta, é evidente. A Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, todos nós aqui sabemos disso, mas ela é uma espécie de ar-condicionado que ajuda a diminuir o aquecimento. E há uma coisa interessante, eu até já falei isso para o Blário, foi uma das primeiras coisas que eu falei quando a gente conversou, são dois municípios distante 500 quilômetros, eu me esqueci o nome dos dois municípios, distante 500 quilômetros. Um tem safra e safrinha, o outro tem safra e maldência. E o outro tem safra e maldência. estudava, você deve saber disso. O que tem duas safras, ele fica exatamente no meio da reserva indígena, da terra indígena do Xingu. Exatamente no meio. Ele se beneficia da umidade gerada lá. E o outro fica um pouco mais abaixo, numa área em que não tem proteção florestal. Então, isso aí é científico. Inclusive, muitos do agronegócio, eu fico um pouco receio de falar ruralismo, porque está aqui na frente de um dos maiores empresários. mas, não, não, mas não é, não, não, não é. Mas muita gente entende como... A gente entende como pejorativo. Mas, bem, é, é, mas, é, o que que, o que que hoje as pessoas entendem? Eles entenderam isso. Tanto que, eu, eu, eu sempre digo isso, o problema da Amazônia não são os grandes empresários do agronegócio, não são os empresários do agronegócio. O problema da Amazônia são os grileiros, são os ilegais. Então, os legais, digamos assim, eles estão se adaptando, eles têm conhecimento. É o cara da moratória da soja, agora já se começou há, há três anos atrás, eu participei de um evento lá no Mato Grosso, em que a carne estava também já entrando num processo tipo moratória da carne, eu não sei como anda isso hoje, porque esse tinha um papel importante do governo, mas, então, eu, eu acho primeiro que o agronegócio brasileiro, ele há muito tempo deixou de ser o vilão. E é preciso, eu insisto nisso, que o agronegócio se diferencie desses, porque eles, eles são confundidos, então, vamos dizer assim, o grileiro da Amazônia, que tira a madeira de lei, depois ele passa o correntão e depois vai plantar capim para botar o boi, esse grileiro não pode ser comparado com um pecuarista, um agricultor, que tem, não é um produtor, ele é um marginal, um bandido, que está ali para tirar seu lucro imediato, independente de qualquer coisa. Então, eu concordo plenamente, eu acho que nós estamos vivendo um outro momento, a ciência hoje é importante e ninguém, mais do que o agronegócio, se serve da tecnologia e da ciência, não é verdade, então, nós temos aqui unir esforços e é importante o que está acontecendo aqui, o que deveríamos fazer mais vezes, não é chamar mais também o agronegócio para essa discussão que não é ambiental, é uma discussão que diz respeito ao futuro, às próximas gerações, ao futuro do Brasil e tentarmos ter aliados. Agora, não é possível que a gente possa fazer esse entendimento tendo um governo que é contra esse entendimento, um governo que é a favor do confronto, que tem suas fantasias e acredita nessas fantasias, então, fica muito difícil, eu acho que nós estamos vivendo um momento difícil, insisto mais uma vez, não só os ambientalistas, mas os empresários do agronegócio devem estar muito preocupados, porque isso pode ser o começo de uma derrocada e não tenha dúvida, hoje, hoje não, ontem, o Trump taxou a exportação de alumínio e aço, por quê? Qual foi a desculpa dele? Foi o agronegócio que está exportando para a China, ele disse que é porque desvalorizaram a moeda, desvalorizaram a moeda para poder estar completamente equivocado, mas, essa é uma realidade, ninguém sabe o que está acontecendo na COP, o que vai acontecer na COP, mas, uma coisa, sem ser premonitor, é que nós vamos passar vergonha, o Brasil vai passar vergonha na COP, porque tiraram primeiro o Itamaraty, que tinham pessoas altamente qualificadas e colocaram uma pessoa que não tem costume, não tem o hábito, não tem o conhecimento, não tem a expertise para ficar lá negociando, querendo dinheiro, que o Brasil já fez o que tinha que fazer, que já diminuiu, que agora precisa do dinheiro, não é assim, então, é muito perigoso, eu acho que é por aí, acho que ciência é algo, a gente falou muito aqui hoje, ao longo do dia, de dados, de capacidade de monitoramento do território, a gente às vezes tem um certo comportamento complexo de vira-lata, que às vezes dificulta a gente olhar o que tem, mas o Brasil está na vanguarda, inclusive tecnológica, de muitos dos sistemas de monitoramento, a gente pode fazer mais? Sempre pode, sempre pode, mas eu acho que a gente tem que valorizar o que tem e a sociedade precisa de cobrar o Estado, o governo e as diversas instâncias a executarem aquilo que é interessante para o nosso futuro. Pois não, Pedro? Um pequeno comentário em cima da fala do ministro Sarney, quando ele fala do uso de tecnologia, o aumento de produção, é tão visível esse ganho que eu falei antes para vocês que o Mato Grosso faz 63 milhões de toneladas de grãos hoje, a metade disso, 27 milhões de toneladas, eles foram referentes à abertura do território mato-grossense. O restante não é da abertura, é do ganho de produtividade em segunda safra, que já não é mais safrinha, segunda safra, quer dizer, então é tecnologia, conhecimento, envolvimento de tudo isso que faz com que você tenha um aumento de produção, mas baseado no aumento de produtividade. Então, você tem toda a razão, não dá para seguir no caminho antigo sem observar todo esse conjunto de tecnologia, biotecnologia no processo. E o Brasil é vanguarda nisso, não tenho dúvida nenhuma. Vanguarda tanto na tecnologia agropecuária quanto na tecnologia de monitoramento da preservação ambiental. Você precisa juntar essas agendas e planejar um país do futuro. É um pouco o que a gente está tentando fazer aqui dentro dessa sala. Pessoal, a ideia, o meu ficava aqui a noite inteira, etc e tal, mas eu tenho certeza que tem perguntas e observações que vocês queiram fazer, perguntas para os ministros. Então, eu queria abrir. Laura, você está com o microfone aí? Para aqueles que quiserem se manifestar. Raquel Biederman, diretora do WRI, membro do GE da Coalizão e minha amiga. Por favor, Raquel. A coisa mais importante do seu currículo. Com muita honra, sua amiga. Uma pergunta para mim que... Está ruim esse microfone? tão fundamental que a gente está entrando agora na semana da COP de Clima é como o Brasil se posiciona internacionalmente e a gente já foi falado por vocês extensivamente o risco, né? E a perda de oportunidade que a gente pode sofrer com esse momento que a gente está vivendo no país. Um país de oportunidade, produtor de alimento, uma das maiores economias do planeta. gostaria de ouvir como é que a gente poderia reverter esse quadro. Eu tenho uma opinião particular que eu acho que a gente está vivendo um silêncio da sociedade em geral ensurdecedor... Não estou conseguindo falar. Ensurdecedor e uma lentidão de reação, né? A gente vê reações aqui a colar, algumas até com bastante risco para a sociedade civil e alguns movimentos bastante ativos, mas existe uma lentidão nessa resposta, né? E eu acho que a gente... Há grupos da sociedade que falam que a democracia está em risco, há grupos da sociedade que dizem que a gente está entrando numa nova era muito próxima de uma ditadura silenciosa, homeopática, rápida. Então, há diferentes visões de mundo aí coexistindo e na esfera internacional um risco da gente ficar menos relevante apesar da importância da nossa economia para o mundo em termos de alimentos. Então, eu queria muito ouvir desse grupo muito seleto se tem alguma opinião a respeito. Eu me antecipei para falar aqui porque para mim é bem simples. Eu acho que o Brasil, no caso da COP, não vai insistir no discurso que foi feito aqui internamente. Eu pediria assim, vamos esperar terminar a COP para ver o que vai ter de ressonância. Eu não, sinceramente, não acredito que o discurso que foi feito aqui internamente ele se repita lá nesse ambiente. Eu acho que o governo deve fazer uma meia volta, deve se recompor nesse processo porque como foi eu disse aqui, acredito piamente, os mercados são soberanos. Eles vão nos punir se nós não fizermos a coisa correta. Quer dizer, o governo já percebeu isso. De certa forma, o discurso vazou pela mão, entendeu? Foi um discurso fácil de fazer, mas que ele precisa ser corrigido e eu gostaria de esperar o final da COP para ver o comportamento. Eu imagino que ele será diferente do que foi até agora. O Brasil não pode fazer o enfrentamento que fez no discurso interno com o discurso externo. Eu, às vezes, tenho conversado com o ministro Salles muito rapidamente, mas eu sinto que, sabe, esse troço é que nem um navio, você não dá marcha ré nele. Você tem que fazer todo um trabalho de velocidade, de tentar, tanto para um lado quanto para o outro. eu gostaria muito, eu gostaria muito de acreditar de ser, assim, tão otimista como o ministro Blairo Maggio, mas as demonstrações que nós tivemos desse governo é que eles não vão voltar atrás, não. Até porque eles acreditam nisso que estão falando. Nós não podemos desconhecer que o Bolsonaro foi eleito com o discurso. Ele não enganou ninguém. Ele não enganou ninguém. Agora ele botou o ministro lá que é cumpridor de tarefa. Cumpridor de tarefa. Então, eu acho muito difícil. Torço para que isso ocorra, ministro. Torço para que isso ocorra. E, voltando um pouquinho que eu estava comentando com o ministro aqui sobre desmatamento, áreas de desmatamento, é só um dado que é importante. Há dez anos atrás, uma cabeça de gado ocupava na Amazônia 1,1 hectare. Hoje, pelo que eu tenho conversado, alguns técnicos me dizem que já é um. Uma cabeça de gado dispõe de um hectare. Consume um hectare de terra. Se você, com tecnologia, botar pelo menos três por hectare, vê a quantidade de terra que vai sobrar para ser usada também para a agricultura. Então, é só para reforçar aquilo que já foi dito aqui que eu tinha me esquecido de citar. Viu, Zequinha, eu quando falo, sou um pouco mais otimista com respeito ao discurso que vai ser colocado. Não, porque assim, se nós olharmos friamente, posso lançar uma pergunta aqui na sala, assim, o que foi mudado de legislação nesses últimos meses ou nesse último ano? Nada. Conversa, discurso, não teve mudanças de legislação que pudesse fazer um cavalo de pau em tudo que nós fizemos até agora. Então, é discurso. Corrigir o discurso significa colocar o navio de volta no curso que deve ser seguido. Pronto, vamos fazer de três em três, né? Vamos lá. Se puderem dizer o nome e a instituição, acho que ajuda aqui os ministros a bater mais forte ou mais leve em você, Fernando. Boa tarde, é Fernando Veiga, TNC. Fernando Veiga, TNC. Obrigado pela toda a apresentação, pela discussão. A minha pergunta volta um pouco ao que o ministro Sarney tinha colocado em relação a essa importância do combate ao desmatamento e do reforço em relação ao combate ao desmatamento e fazendo uma ligação com o que você tinha provocado, André, em relação ao risco climático que a agricultura enfrenta, né? A gente tem visto, quer dizer, uma reação talvez mais forte à reação dos mercados, mas uma reação menor em relação ao risco climático para a agricultura nesse momento. E aí eu queria só fazer uma conexão em relação a isso, quer dizer, como o ministro Maggi percebe ou sugere que se possa haver uma reação mais forte do setor rural, das lideranças rurais, em relação a essa percepção do risco climático, fazendo a conexão com o combate real ao desmatamento, quer dizer, ou seja, como de fato a força que o setor rural, as lideranças rurais de uma maneira geral podem agregar em relação a um combate mais efetivo ao desmatamento, entendendo o grande risco climático que a agricultura hoje passa, quer dizer, um pouco mais forte essa conexão e se transforma em ação, quer dizer, o entendimento se transforma em uma ação mais efetiva do ponto de vista do setor rural. Ministros, boa tarde. Alexandre Prado, WWF Brasil. Então, duas perguntas, uma consideração. Começando pela consideração, o Brasil já está passando vergonha na COP, ele vai ganhar o fóssil do dia, hoje, já será empenhado como o fóssil do dia. O fóssil do dia é uma premiação grande, na COP, todo ano, todo dia. Então, o Brasil já saiu no ECO ontem, saiu no ECO hoje de novo. Então, está passando bastante vergonha. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dez dias. A pergunta... A vontade é que é duas semanas. A pergunta, ministro, é uma só, na verdade. o senhor, como um bom empresário, um dos maiores empresários que a gente tem na agronegócio no Brasil, se não for o maior, acho que acredito que o senhor já deve estar monetizando o custo de imagem dos seus negócios de tudo que aconteceu esse ano. Como é que o senhor está vendo isso? O empresário que está lá, a Ju falou que está rodando o Suíço, o senhor falou também. Isso tem um custo, quer dizer, o ano que aconteceu com a cana, já sabendo que aconteceu com o zonamento da cana, talvez aconteça com a soja, qual vai ser o custo do seu negócio para a economia do país? Quantos milhões nós vamos ter que gastar para esse navio, que o senhor não quis falar que está andando para trás, mas é um pouco da imagem que eu gostaria de usar, tudo isso que você está gastando de energia para trás, para depois voltar para frente de novo. Obrigado. A sua primeira parte, qual que era? Desculpe. Só o... Ah, tá. Ok. Ok. Bem, eu acho que o setor, o setor que nós, que eu atuo, que a Juliana aqui representa a empresa nesses fóruns, não só ela, como tem aqui também JBS, tem várias empresas que estão aqui nesse fórum, isso significa o interesse que nós, como setor produtivo, temos de andar junto e buscar soluções para esse negócio. Talvez você não, não, não vê o, como fala assim, o enganjamento do produtor que está lá no campo, ele vindo para esses movimentos, ele conversar, mas se conversa muito entre eles. Por exemplo, nós temos lá em Mato Grosso nesse momento uma entidade que é a ProSoja, que está num discurso diferente do que a grande maioria do setor de produção quer. Eles ficam lá defendendo não sei o que, fim de moratória, vai na Europa, faz umas brigas bobas que já passou, mas é a cabeça do nosso presidente. Ainda bem que está terminando o mandato dele agora, final do ano, senão ia ter que fazer um impeachment nele lá, porque ele não representa, verdade, ele não representa o pensamento da maioria dos produtores de Mato Grosso. Não é esse o caminho. Então, o setor está envolvido e ele fica sempre atento a esse tipo de coisa. Com respeito ao custo de imagem, eu diria para você o seguinte, aí Juliana está aqui para complementar se precisar. Especificamente para a minha empresa, que tem negócios na Europa e outros lugares, se nós não tivéssemos a base, Juliana, que nós temos hoje, dos contatos que nós temos, a forma como nós trabalhamos, os certificados que a gente tem para a produção, o certificado que nós temos para a exportação, nós já teríamos sofrido com toda certeza alguns problemas. Não fomos penalizados ainda, e aí eu diria que talvez o Brasil como um todo, não fomos penalizados porque nós temos essa base, nós somos muito transparentes naquilo que fizemos e como fazemos. Agora, eu não sei se esse peso, até quando nós vamos suportar. Você tem medo, Blávio? de responsabilidade que temos com coisas que não deveríamos gastar, nós deveríamos gastar isso em outras situações, mas abrindo mercado, consolidando o mercado, mas é um perigo, sim, e a nossa imagem como um todo, ela está abalada, não vou dizer que não. Ainda hoje, né, Juliana, saiu uma publicação, você mandou para mim, uma publicação de uma entidade alemã, onde que é aquilo? Alemã, né? Alemã. Fazendo um alerta, olha, veja bem, cuidado lá, quer dizer, são sinais que vêm, e a gente está, nós ainda estamos ocupando esse capital que nós temos, e dizer o seguinte, a margem, a margem consegue ganhar dinheiro ou mais dinheiro fazendo essas coisas? Sim. Nós temos alguns milhões de dólares por ano que entram na nossa conta por fazer a coisa correta, por fazer a coisa transparente. São bônus que o mercado nos paga porque nós temos como comprovar tudo isso que nós fizemos. Assim, essa questão do meio ambiente incomoda, incomoda demais, mas ela pode te dar dinheiro, são oportunidades e pode. Eu acho que é isso que tem que correr atrás. A margem é a empresa listada em bolsa para a gente comprar a ação? Ainda não. Desculpa, a gente perde o ministro mas não perde a piada, né? A pessoa consegue fazer porque não está na bolsa. Perguntas? Pois não, mais duas. Boa tarde, ministros. Meu nome é Renato, eu sou da Parência Internacional que é uma organização de combate à corrupção recém-chegados aqui. A gente está estruturando um programa de prevenção e combate à corrupção em temas ambientais de uso da terra já que existem vínculos claros entre a corrupção como facilitador e como um sustento de crimes ambientais, grilagem, desmatamento ilegal e outras questões ambientais. E eu acho que com a mudança política que ocorre no Brasil muitos de nós da sociedade civil têm buscado construir novas narrativas que de alguma forma sensibilizam os atores políticos e a base de sustentação do governo. E aí eu queria ouvir na opinião de vocês em que medida essas novas narrativas que a gente tem buscado construir associando problemas ambientais à ilegalidade, à crime e à corrupção têm potencial ou em que medida têm potencial de de fato mobilizar os atores políticos na direção que a gente quer. Já que o discurso da sustentabilidade, da promoção de direitos para parte desses atores não é ouvido. Então eu queria saber se vocês entendem que essas novas narrativas têm o potencial de empurrar o governo ou pelo menos de impedir retrocessos na agenda aqui nossa da coalizão. Boa tarde, Beto Mesquita da BV Rio e representante do Diálogo Florestal no Grupo Estratégico da coalizão. Bem rapidamente, primeiro, ministro Blairo, respondendo a sua pergunta, o senhor comentou, que coisas efetivamente foram mudadas. Pelo menos cinco exemplos a gente pode citar não necessariamente leis, mas mudanças que efetivamente tiveram e estão tendo mais e mais impacto na questão da agenda ambiental e climática no país. O Fundo Amazônia, a gente está em vias de deixar efetivamente de contar com um dos principais instrumentos de financiamento em termos de desempenho por uma decisão desse governo. O PPC-DAN, que era, no seu conjunto, o principal instrumento de políticas públicas que servia para usar a expressão que o ministro Zequinha usou, que servia para conter o desmatamento na Amazônia, também foi completamente ignorado, esquecido, e nada se colocou no lugar por enquanto. As estruturas e as diretorias e lideranças de IBAMA e ICMBio com as orientações de o que fazer e o que não fazer, e isso tem tido um impacto direto nas pressões de desmatamento e na capacidade de controle, de comando e controle na Amazônia e nos demais biomas, alteração no zoneamento da cana. E um outro fator que aí eu uso como gancho para a pergunta que eu gostaria de fazer para os dois. Todas as alterações no sistema de governança e gestão ambiental do país com a retirada da sociedade civil de todos os conselhos aonde ele estava representado. A gente mencionou, alguém mencionou os decretos na semana passada, esse decreto que cria o novo sistema de monitoramento, acho que foi o Rodrigo que comentou do desmatamento, ele simplesmente acaba com a Conaveg, que era a comissão que existia anteriormente com participação do governo, dos governos estaduais, e aí quem olhar esses decretos e quem olhar as medidas é justamente o contrário do discurso do menos Brasil e mais Brasil. É menos Brasil e mais Brasília, porque sequer os governos estaduais estão representados nos conselhos. É só governo federal, só ministérios, sem sociedade civil e quando tem sociedade civil, a única representação é um representante do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que agora é, na verdade, uma correia de transmissão do próprio governo. Então, acho que tem essa questão e a pergunta que eu queria lhes fazer é justamente sobre a importância da sociedade civil para esses processos de transformação e de sustentabilidade do país. Os senhores foram ministros, ambos receberam críticas quando foram ministros, ministro do Bairro, inclusive, chegou em prêmio motosserra, essas coisas, era governador, mas mesmo assim, e esse é um ponto importante, mesmo assim, sempre mantiveram canais de diálogo e de cooperação abertos com a sociedade civil. Mesmo com críticas, mesmo quando as críticas eram contundentes, os canais de diálogo, a cooperação, a possibilidade de vamos lá, vamos conversar, a gente pode não se entender, mas a gente mantém a conversa, sempre existiu. Nós não temos isso agora. Mas a pergunta não é sobre o governo, a pergunta é sobre na opinião de vocês, como é que vocês enxergam entendendo que a coalizão é um locus importante de participação da sociedade civil? Qual a importância que vocês enxergam na participação, na colaboração da sociedade civil com qualidade, com cooperação técnica, com capacidade propositiva? Não estou falando das críticas somente, estou falando da capacidade de proposição e de cooperação. De que maneira vocês enxergam a importância da sociedade civil para essa agenda de florestas, clima e agricultura no Brasil no dia de hoje? Quem vai responder é o Sarney. Eu só vou fazer uma brincadeira aqui. Ele falou da motosserra de ouro, né? Da motosserra de ouro. Uma vez eu encontrei o pessoal do Pânico lá na saída do Senado e aí ele veio conversar comigo meio sem graça, assim, né? Porque foi ele que me entregou o prêmio lá em Cuiabá, tentou entregar. Aí eu falei, não, vem cá, vem cá, eu quero te dar um prêmio, eu quero te dar um reconhecimento. Ele falou, mas por quê? Eu fiz uma sacanagem contigo? Eu falei, não, o que você fez foi muito bom. Então, para mim, aquele momento, um momento de uma derrota bastante grande, mas foi um momento em que eu pude chamar a sociedade de Mato Grosso e dizer o seguinte para eles, para os meus amigos todos, agricultores, você acha que essa motosserra é minha? Você acha que é minha? Essa motosserra é sua, o Saibro, o Saibro, a corrente, o acelerador, o carburador, é tudo de vocês, cara, eu sou só o representante. Então, se nós não fizermos aqui uma autocrítica e fazer uma mudança, nós vamos para lugar nenhum. Aí você lembra que formamos aquele fórum, criamos lá em Mato Grosso uma discussão bastante grande dentro do governo que possibilitou na criação do programa MT Legal, que depois foi cópia, quase cópia do programa do novo Código Forestal, muita coisa que saiu de lá. Então, tem momentos que as coisas acontecem e elas servem para reflexão e fazer verdadeiras mudanças. E para mim, eu não reclamo nem um pouquinho. As pessoas podem achar que foi uma coisa que eu guardei como um mago. Pelo contrário, conseguir aproveitar daquela situação, daquele momento ruim e transformar um limão numa limonada que mudou a história de Mato Grosso, mudou muita coisa. O próprio, não sei se tem alguém do WWF aqui, aí, o pessoal me criticava, me enchia o saco, não sei o quê. Os últimos dias, os últimos dias de mandato meu, ainda que, interna Corpores, apareceu lá com uma caixinha de doce de copoassume entregando, fazendo um reconhecimento do trabalho que nós tínhamos feito no Estado. Então, são essas coisas que... Não, a motosserra a minha esposa deixou pegar porque a mulher samambaia estava para entregar lá. muito bem. A primeira pergunta foi sobre a sociedade civil no que diz respeito ao combate à corrupção, combate à ilegalidade. Acho importante, o Ministério Público Federal sempre foi um aliado, a Quarta Câmara do Ministério Público sempre foi um aliado das questões ambientais. até eu desconheço, assim, até hoje, qualquer manifestação do Ministério Público que não tenha sido a favor dos direitos difusos da sociedade. Então, é importante, não sei se está mudando agora, essa coisa que aconteceu ali, mas foi o Ministério Público Estadual, lá em Alter do Chão, não é? Foi o Ministério Público Estadual, mas eu acho importante, acho que deve ser focado mais na Amazônia, que é onde existe o maior número de ilegalidades, e também mais nos governos estaduais. Nós não podemos desconhecer a importância dos governos estaduais. Inclusive, por exemplo, eu cheguei a ligar para dois governadores, não vou citar o nome de quais dos dois, e pedi que quando fizesse, que esse decreto, acabando com o zoneamento da cana, que eles fizessem uma lei estadual. Bem, eu desconheço se algum deles já fez essa proposta, mas fica aqui a sugestão para que a sociedade civil pressione os governadores para que eles possam, através de decreto mesmo, precisa de lei, retomar o zoneamento por, talvez precise de lei, o zoneamento estadual é lei, o zoneamento da cana por lei estadual. Eu cheguei a falar, inclusive, aleguei, olha, isso é importante e tudo, vai dar uma excelente repercussão, uma copa e tal, mas não fizeram. Então, fica aqui a sugestão que tem uma interlocução, o presidente do fórum é o governador do Amapá, não é? O Valdez, que é o estado que menos desmata, menos desmatou, e ele tem dado sempre sinais de que é um parceiro da causa da sustentabilidade. Então, essa é uma questão importante que a gente poderia atuar, não é? Na hora que saiu isso eu liguei e acho que ainda vai haver ainda algumas restrições, eu não sei, na justiça, tem muita gente se mobilizando aí por causa disso, mas é importante. Agora, no que diz respeito à sociedade civil também, na participação, na elaboração de políticas de sustentabilidade, importantíssimo. Não se faz política ambiental sem a participação da sociedade civil. Ela é importante, é chata às vezes, critica às vezes, mas é muito importante para a correção de rumos, é muito importante para alimentar novas ideias, para contrastar posições, então eu acho que uma perda tremenda desse governo ficar criminalizando a sociedade civil. Ela é muito importante nessa questão da política de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, no meio ambiente, então é uma coisa que o Brasil também está se ressentindo. Agora, por outro lado, também, meu ministro Blairo Maggi, até me deu uma explicação de que não tem a lei nova. Muitas propostas tem, mas não tem ainda uma lei nova. Lei, falou lei, está certo. Eu faço sempre uma atualização, eu não vou ler para vocês a atualização, mas eu tenho aqui a atuação do governo federal na área ambiental. Tudo isso aqui são retrocessos na área ambiental. Por exemplo, vou dar um aqui de uma coisa bem que a gente não falou ainda. Serviço Florestal Brasileiro, mudança para o mapa. ANA, mudança para o Ministério de Desenvolvimento Regional. FUNAI, mudança para o Ministério da Mulher, depois o Congresso derrubou. Demarcação de três de quilombolas, mudança para o mapa e também com determinação de não fazer novas demarcações. Secretaria da Mudança do Clima e Floresta no Meio Ambiente foi extinta. Cargos vagos. Tem cinco diretorias e 14 coordenações do Ministério do Meio Ambiente que não foram preenchidos. Eu tenho aqui, eu vou disponibilizar aí. Eu sempre gosto de me atualizar. A última atualização foi sobre a declaração do Salles e o rebatimento da... Espera aí, viu quantas coisas tem aqui? Você não vai ler isso aí tudo. Não, não. Ei. Da Thelma Krug. Ela disse o seguinte, olha, isso aqui vale a pena, antes de eu passar para lá. Ela disse o seguinte, o ministro disse que vai lá na COP25 pedir dinheiro, pedir dinheiro. o país vai cobrar mais do que deu, do que dá. Aí ela fala literalmente, se chegar a COP pedindo dinheiro, o Brasil vai bater a porta errada. Além do aumento do desmatamento, vai ter que explicar a revogação do zoneamento, da cana, o plano de acabar com a moratória da soja. Além disso, nem se pode, nem se pode, além disso, nem se pede assim dinheiro na COP. Thelma Krug, que vocês devem já ter ouvido falar, quem não conhece, ela é uma das vice-presidentes do IPCC, uma das pessoas mais respeitadas do mundo, uma das que mais conhece mudanças climáticas. Então é isso, só queria acrescentar isso. Tem mais perguntas? Eu não posso perder a oportunidade de contar uma historinha, porque eu acho que o ministro Blário sabe, Juliana sabe com certeza, de vez em quando a gente queima na fazenda, você lembra, né? Um dos projetos que a gente tem lá é para queimar. Tem uma parte lá que o ministro cedeu para medir a savanização da floresta. Então tem lá, acho que é um plot que a gente queima a cada dois anos, um plot que a gente queima a cada cinco anos. Juliana deve saber mais do que eu. Não, não, mas aí que está. E aí, Ju, quando começou esse negócio de acusar a ONG de queimar, foi um pânico lá no escritório. O pessoal falou, porra, descobriram a gente. Mas calma lá, olha, é queimado, com autorização do Ibama, com aceiro, até o dono da empresa sabe que a gente queima o negócio e é por uma boa causa, tá, pessoal? Mas só que houve um pânico geral no escritório. Foi, volta e meia tem que ir lá, exatamente. É, pede autorização, às vezes não vem autorização, o pessoal se apavora porque tem que começar o experimento, tem uma época para você fazer para poder medir os parâmetros. Então só uma pequena confissão de público aqui com esse negócio do fogo. Nem tudo que estão falando sobre as ONGs é mentira, viu, ministro? Tem ONG que queima floresta, mas queima com autorização do Ibama e por uma boa causa. Rodrigo. Bom, obrigado. É super importante ouvir os ministros em um momento como esse e pegando um pouco o que vocês já trouxeram, a minha pergunta é no seguinte sentido, mas antes de fazer a pergunta eu vou contar na linha do que o ministro Blairo viveu lá na Califórnia. Semana passada eu estava na reunião de biodiversidade lá em Montreal, do futuro framework de biodiversidade pós-2020 da CDB e pedi uma comida no hotel à noite e daqui a pouco toca o telefone e fala assim sua comida está na porta. Eu abri, tinha um robô. Tinha um robô desse tamanho, colorido, cheio de luzinha, não sei o quê. Eu trouxe a sua comida, tá? Daí você abre lá, pega a comida, dá a sua nota, tá? O robôzinho vira, vai para o elevador e desce. Tá, não. Não é uma tecnologia, né? Acho que o robô tem faz tempo. Mas nessa linha, e aí, fazendo um paralelo com tudo que o ministro Blairo viveu lá na Califórnia, eu queria ouvir de vocês dois o que vocês acham que efetivamente está no cerne do desenvolvimento da agropecuária brasileira para os próximos 20, 30, 40 anos. O que o cara que tem o desmatamento legal autorizado para fazer porque ele tem a área e já cumpre as regras e o IPP, legal? Que ele pode desmatar legal. Mas assim, o que vai diferenciar o Brasil? O ministro Blairo fez várias viagens para o exterior, viu para cá e para lá. O que está no cerne do desenvolvimento da nossa agricultura nas próximas décadas? É área, que já foi falado que não é. O que na visão de vocês a gente precisa como visão de longo prazo para poder crescer e ser cada vez mais forte pensando no mundo que vai ter carne de laboratório, vai ter uma coexistência de produtos, não vai calar o boi. Tem mais uma pergunta aqui e um comentário sobre ação WWF. Túlio, da Agropalma. Primeiro, agradecer pelas exposições. Muito interessante estar aqui e agradecer essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez na Assembleia da Coalizão, na plenária. A pergunta, na verdade, é simples e ela remete a uma fala, acho que foi do André no começo, da questão da preocupação de países europeus já com a adaptação da agricultura e depois o ministro falou qual é o prognóstico para o clima no Distrito Federal. eu como morei em Brasília cinco anos e eu adoro aquela cidade, espero um dia ter o privilégio de voltar a morar lá de novo. É algo que até pessoalmente a gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existem técnicas que podem ajudar. Por exemplo, se as chuvas, então, em vez de ser seis meses de chuva em Brasília passam a ser cinco e mais intensas, talvez ter raciamento naquelas áreas menos planas para infiltrar mais água e para manter os mananciais, então, assim, na visão tua, ministro e agora secretário, o que que então em termos de governo o DF está pensando em termos de adaptação no sentido de preservar as possibilidades agrícolas da região e se o ministro Blairo também tiver algum comentário a fazer a esse respeito sobre a adaptação para assegurar o futuro da nossa agricultura também se já tem alguma coisa pensada. Desculpa, tem só um comentário rápido para a situação lá. Comentário rápido como o Otávio foi citado, então, eu vou pedir uma parte aqui. Ministro, foi uma citação legal, não foi? Não, mas assim, essa daí a gente tem com carinho e amor, a gente guarda também na nossa estande a foto, está tudo certo. O que aconteceu na semana passada lá em Santarém assustou a sociedade como um todo porque foi a primeira vez que a gente viu o governo ou uma parte da sociedade. O que a gente viu foi um atentado à democracia, de fato. Ele sai da retórica e foi para a prática. Prendeu quatro meninos, são jovens, com inquérito que não tem pé nem cabeça, assim, realmente, eu não sou advogado, mas é ridículo aquilo que estava lá. Colocaram eles na penitenciária, cortaram o cabelo, não se faz, é um atentado à democracia. O que aconteceu ali foi muito sério, com o envolvimento da polícia civil, do juiz. Então, quando o senhor falou, esse governo é muito retórico, e esse comentário eu gostaria de falar assim, o que a gente está vendo é ele sair da retórica para a prática, isso tem custo, social, democrático, para o nosso país. Só isso, obrigado. Bom, com respeito à questão de Brasília, eu acho que o ministro Sarney poderá, poderá não, ele vai fazer uma explanação melhor, mas eu acho que nessa questão específica, eu imagino que temos que começar a trabalhar com barramento, uma coisa que é praticamente proibida hoje você mexer num leito num pequeno rio em função daquele microambiente que você tem ali, você não pode entrar na PP. Tem que rever isso porque você tem que segurar água. e os terraceamentos, o que o Nordeste faz, aquelas cacimbas para encher na época de chuvas, precisa ser feito em todo o território brasileiro. Eu sinto muita falta disso nas fazendas e a dificuldade que você tem de conseguir licença para fazer essas coisas, é muito complicado. Então, tem que mudar a lei ou a interpretação dessa lei para facilitar isso. Com respeito ao que vem pela frente da modernidade da agricultura, me parece essa a pergunta, eu mais uma vez gostaria de dizer, acho que, acho não, não há necessidade de novas áreas. Bom, há necessidade da transformação de áreas da pecuária para a agricultura. Não que nós temos que acabar com a pecuária, nós temos que intensificar a pecuária. E o que o ministro Sarney colocou aqui é muito claro, se era 1.2, 1.1 hectare para cada vaca e hoje já é 1, a gente pode chegar a 0.7, 0.8, isso significa um ganho muito grande de áreas para serem incorporadas, não só na área da produção agrícola, mas na área de florestas também, regenerar florestas. E aí eu vejo que os mecanismos, nós não conseguimos, nós falamos de RED, RED Plus, um monte de coisa, desde lá de 2003, 2004 para cá, nós nunca conseguimos fazer efetivamente uma política de fazer com que quem preserva, quem tem a opção, veja bem, eu não estou falando da reserva legal, estou falando quem tem a opção e pode ter até o documento do desmatamento e ele fazer uma opção entre ter um ativo que dê dinheiro para ele produzindo ou um ativo que dê dinheiro para ele conservando. Infelizmente, nós não conseguimos até hoje esse tipo de coisa, então, eu que tenho o direito de fazer um desmatamento, posso ter a opção de não desmatar porque eu estou prestando um serviço ambiental, abrindo mão de uma coisa para ganhar com outra, então, acho que esse é um caminho que a gente tem que perseguir e penso que muito em breve a gente consiga ter alguns mecanismos nessa área. Eu estou bastante interessado nisso, tenho conversado bastante com o Daniel Nepster, ele é um entusiasta disso, embora a gente vá e um pedaço volta, mas uma hora certa, uma hora certa, um caminho desse, eu acho que seria um negócio muito bom. Por exemplo, o ministro Sarney defendeu muito tempo, por exemplo, uma moratória no Matupibá lá, eu sou contra, sou contra uma moratória lá, por um motivo muito simples, não consegui fazer esse serviço e esse trabalho no Ministério da Agricultura. Se você pegar toda aquela área que tem Maranhão, Piauí, Tocantins, etc e tal, e verificar o que é de bom para fazer agricultura, eu tenho certeza que não passa de 20% do território daquela região. Então, tem uma moratória automática, porque você não vai abrir uma terra para produção de grãos que ela não for em condições de clima e em condições de solo. Quer dizer, plana, se for arenosa, acidentada, esquece, não vai fazer. Então, talvez nessa região um mecanismo desse, um mecanismo desse de pagamento por serviço ambiental prestado, porque ele poderia fazer o desmatamento e ele não vai fazer porque ele vai preservar. Por que o custo por... Exatamente. Então, eu acho que esse é um caminho que todas as entidades, ONGs, o próprio Fórum, a Coalizão, todo mundo deveria procurar um caminho desse porque seria uma coisa muito legal. Até com todo o sistema que a gente tem hoje, o cara lá de Los Angeles que arrendou, penso eu que um arrendamento por 10 anos para não plantar soja e ganhar alguma coisa com isso, ele de lá pode estar todo dia verificando se a terra dele está lá ou não está lá. O satélite passa duas, três vezes por dia lá. Então, os mecanismos hoje são bastante fáceis de fazer. Mais especificamente no futuro, eu acho que o grande ganho da agricultura virá no uso da tecnologia que está sendo construída. Nessa visita do Vale que fiz até, um jovem cientista, acho que alguém já passou por lá, não tem um jovem cientista brasileiro, jovem já, uns 40 anos, mas é jovem, ele já trabalhou na NASA e ele está buscando recursos, já tem toda a inteligência artificial preparada para lançar pequenos satélites de dois quilos, aproximadamente, uma constelação e esses satélites serão satélites agrônomos, seriam verdadeiros agrônomos. Ainda bem que eu já parei com essa atividade. Mas imagina passando de duas em duas horas na sua propriedade e ele vai ler pelas folhas, pela retrospectância, etc. Ele vai conseguir determinar as pragas, as deficiências que tem e dizer para você o momento da aplicação, mas mais importante que o momento é dizer aonde no seu talhão, imagina que isso aqui seja um talhão de algodão ou de soja ou de qualquer cultura e esses quadradinhos que nós temos aqui são os pontos infectados. Na forma como eu faço hoje eu tenho que entrar com o avião aqui e fazer toda a área, eu não tenho como fazer essa opção. Num futuro muito próximo e isso vai acontecer, vai vir os equipamentos e aí pode ser drones ou pode ser outro tipo de equipamento, mesmo terrestre, ele vai vir e vai fazer pulverização seletiva, ele vem com o equipamento andando, não vai aplicando, quando chegou aqui ele aplicou, vai para outro lugar, então vocês veem o ganho que tem de financeiro, de ambiental por esse tipo de tecnologia que está vindo. Então, tem muita, muita coisa chegando nessa área via Vale, via o pessoal de Israel, aqui no Brasil tem muitas startups trabalhando nesse negócio também, então acho que o grande ganho vai vir por aí, nós nunca vamos deixar de ter que semear, ter que plantar, ter que colher, ter que cuidar, mas a forma de fazer vai trazer ganhos muito importantes, não só financeiros, mas principalmente ambientais ou no sentido de poluição ou não na atividade agrícola. Bem, eu acho que o Blário tocou num assunto importante, que é o uso da tecnologia para enfrentar as mudanças climáticas, no fundo é isso, e existem ambientalistas que preferem não falar sobre esse assunto, mas eu acho que realmente do jeito que a coisa está caminhando, nós não vamos ter outra opção, a não ser buscar soluções tecnológicas e no que diz respeito, por exemplo, ao ponto particular de Brasília, o que nós fizemos? O inventário, estamos com o inventário atualizado, o zoneamento ecológico-econômico, a lei de Brasília é muito boa, está sendo estudada até por outros estados, já agora do atual mandato, e algumas soluções que significam mitigação e adaptação, sistemas agroflorestais, nós começamos agora a detectar áreas descobertas, áreas de nascentes, áreas de recarga, e estamos fazendo junto com os agricultores, Brasília tem pequenos agricultores, não tem grandes propriedades, pouquíssimas grandes propriedades, e é lógico que a necessidade vai ditar os rumos daquilo que a gente vai poder fazer, é lógico que vai ter que se flexibilizar em uma coisa, vai ter que se ter uma outra visão sobre barramento, sobre utilização de águas subterrâneas, sobre reutilização, estamos também fazendo um estudo, o Brasil é uma cidade hoje, que é uma cidade, o Distrito Federal é urbano, tem 3 milhões e 200 mil habitantes, a cada ano chegam 80 mil pessoas, lá o grande problema é grilo também, e os grandes emissores são veiculares, veiculares, cimenteiras e lixo, são os três maiores emissores, mas bem, é aquilo que o Blayro falou, o ministro Blayro falou, é usar da tecnologia, isso vai ser inevitável, que a gente use da tecnologia, não só para agricultura, mas para o meio ambiente também, para produção de água, eu há dois anos atrás, eu tive em Mendonça, numa reunião, acho que foi até patrocinada pela ONU, sobre desertificação, e em Mendonça, a água que serve aquela região toda, inclusive para os vinhos, para as vinícolas, ela vem toda do derretimento, e agora não está tendo mais gelo, então eles estão fazendo, estão pensando, já tem uma grande barragem lá, estão fazendo barramento sim, para poder fazer essa transição, embora os prognósticos lá também não sejam muito bons, daqui a pouco não vai ter nem água mais para você segurar, então isso está acontecendo no mundo, tem que se buscar soluções tecnológicas, soluções de toda ordem, a gente está vendo, e isso é uma realidade, que o aquecimento, ele está antecipando os seus efeitos, tudo aquilo que os estudos diziam que daqui a 15, 20, 30, 50 anos iria acontecer, está acontecendo agora, basta ver, em Brasília está acontecendo exatamente isso, estiagem, chuvas intensas, dias mais quentes, ora, nesses últimos cinco anos, os quatro anos, tivemos quatro últimos anos, e esse mês de agosto foi o mais quente da história, então, não há muito o que se discutir, a gente tem que buscar alternativas, e as alternativas, elas têm que ser alternativas dentro do conceito que a gente tem hoje, preservar nascentes, florestas, recargas, área de recarga, mas também, a gente não pode fechar os olhos para a tecnologia, vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer para que a gente encontre uma solução. Luana Maia. Bom, boa tarde, sou recém-igressa da coordenação da coalizão, membro da coalizão, e estou por aí. Eu tenho várias, na verdade, duas perguntas, são bem diferentes, uma é mais prática, que é a opinião de vocês sobre o acordo Mercosul-União-Européia, seja do ponto de vista comercial, do ponto de vista de sustentabilidade, se é bom, se é ruim para o Brasil, se a gente vai conseguir cumprir essas salvaguardas ambientais, se a gente tem como assumir o acordo com o desmatamento legal crescendo, então, uma questão, enfim, talvez um pouco mais prática. E a outra, que eu estava aqui pensando, que eu acho, talvez até várias pessoas queiram ter essa resposta. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de ouvir as recomendações de vocês em relação a como a gente deve se organizar enquanto coalizão. Eu lembro que uma das primeiras reuniões do ministro Sarney, quando assumiu, foi com a coalizão, a gente foi para Itacoatiara, a gente foi visitar a Amazônia, enfim, a gente teve um relacionamento muito estreito com os dois ministérios, e não é só uma questão de retórica ou de amendrontar a população drasticamente. Tem questões muito sutis também aí. Desde eu ligar para a Diva, Terezinha, e solicitar uma reunião com o Ministério de Meio Ambiente, como eu sempre fiz, ligava inúmeras vezes, ficava enchendo o saco e a Terezinha, a Luana, de novo, está tentando agendar uma reunião. Hoje, isso não é possível. Eu não tenho nem esse canal de diálogo. E aí, eu fiquei aqui me perguntando, o que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que se organizar? No que que a gente tem que focar? Quando o Paulo Guedes assumiu, todo mundo falou que a gente tinha que falar economês. Aí, todo mundo foi um pouco para essa linha. Mas, e aí? Está tendo resultado falar em economês? Funciona? Enfim, recomendações, pedido de ajuda, SOS. Obrigada. Uma vez, coordenadora, sempre coordenadora. Mais uma pergunta que a Sandra tem essa noite. Mais uma. Estamos no limite aqui já. não existe uma pergunta. A F Brasil. Só fazer um comentário com relação à moratória, que a gente está falando de o nosso pleito é conversão zero. Por todas essas razões, porque a gente já sabe que existem terras suficientes para multiplicar a produção existente, enfim. Mas, com relação, né, bom, primeiro, e parabenizando por isso e disso. Mas, com relação ao seu comentário, ministro Blyro, sobre o, a questão de não ser a favor da moratória, a questão é que já foi convertido metade do cerrado, né? Então, embora a reserva legal ela vá de 30, de 25 a 30%, a gente já tem metade do cerrado convertido e a gente, né, como o próprio ministro Sanei estava falando, da importância do cerrado para a questão de produção de água, onde estão oito das doze, nascentes de oito das doze bacias, a própria questão do carbono sendo uma floresta de cabeça para baixo. Enfim, então, assim, o nosso movimento no sentido de proteger o que já existe, o que ainda existe, e a gente concorda plenamente que, assim, os, mesmo quem tenha licença, né, quem ainda não atingiu a sua reserva, que eu gostaria de chamar de reserva ecológica, não legal, porque ela tem um papel ecológico, embora ela esteja na legislação e, portanto, é uma obrigação legal, mas eu acho que se a gente chamasse de reserva ecológica, talvez o sentido da sua existência estaria mais, melhor entendido e mais arraigado nos produtores, a gente também está trabalhando nesse movimento de tentar buscar a produção sem conversão adicional, a gente também está procurando mecanismos financeiros justamente para que remunerem os produtores, então a gente também está trabalhando isso no GT Cerrado, no nosso trabalho com a colaboração para florestas e agricultura, junto com investidores, com o setor financeiro, com o setor produtivo, toda a cadeia, era só um comentário nessa linha, obrigada. Obrigado, Roberto. Só para deixar bem clara a minha posição, com respeito ao moratório na floresta, vocês sabem que a Margem foi uma das precursoras nesse processo, nosso presidente da época, Pedro Jacir, foi um dos que liderou junto as outras companhias para poder fazer com que isso acontecesse. Teve o papel relevante, importantíssimo, eu acho que quando veio o Código Florestal, nós devíamos ter passado para obedecer o Código Florestal, porque é uma lei, deveria ser seguida, sem discussão, absolutamente sem discussão. Mas não foi o que aconteceu, ela permaneceu e não acho que nesse momento tenha qualquer condição política ou comercial de você discutir, sair desse processo. Então, ela deve continuar até o dia em que outros mecanismos venham suprir, venham substituir e dar segurança que o mercado quer. Como disse o ministro Sarney, no fundo, no fundo, a moratória lá da floresta significa que o que eu estou vendendo está legal. É um certificado, ainda que indireto, nesse processo. Quando eu falei da questão do Cerrado, do Mato Pibá, é porque o percentual de terras aproveitável para a conversão é muito pequeno em relação ao território que tem. E quando você faz uma moratória, eu vejo a cabeça dos agricultores, significa o seguinte, você tirar a liberdade dele escolher o que fazer, com o que é dele. Com o que é dele. Então, se você tem uma... Aí, aí, eu quero me reservar aquilo que eu penso. Pode ser que eu esteja enganado. Se nós temos lá 20%, 30% só de ocupação, poderá ter de ocupação efetiva, de terras boas, não faz sentido ter moratória. Não faz sentido. Faz muito sentido você ter esse mecanismo de remuneração pelo trabalho ambiental, ecológico, que aquela propriedade poderia fornecer ao invés de ser desmatada. Então, deixar bem claro, porque essas coisas podem daqui a pouco, ah, o Blairo pensa isso, disse aquilo. não, não, é bem claro o que penso de uma moratória que é da floresta e da outra possível que se discute para frente que eu acho que não faz muito sentido. Rapidamente, posso? bem, o Mercosul, vocês sabem, é uma coisa que vem de 20 anos contínuos, 30, vários ministros passaram, eu tive a oportunidade também de negociar muito essa questão, não fechamos, não fechamos com o governo do presidente Temer porque politicamente não interessava a Europa negociar com o governo que está terminando, porque vai negociar com quem está saindo, vai negociar com quem está chegando, e foi o que aconteceu. Poucos meses depois, tudo aquilo que tinha sido negociado foi colocado. Eu acho que o Brasil cometeu um, aceitou uma coisa que não deveria aceitar. Eu até me fugiu agora o termo correto, mas é o seguinte, ficou, ficou em poder da comunidade europeia julgar se aquilo que o Brasil está fazendo está, como é que eu diria assim, de forma politicamente correta, vai? Na questão ambiental, na questão de também de sanidade, eu esqueci o termo princípio de precaução, esse, esse é o ponto para mim que o Brasil aceitou, não deveria ter aceitado e é uma ferramenta, é uma ferramenta poderososíssima por parte da comunidade europeia de vetar qualquer coisa do Mercosul e a gente sabe como eles fazem, eles não, desculpa, eles não são tecnicamente corretos, eles usam das técnicas, eles usam das coisas que tem para barrar comercialmente os produtos brasileiros ou produtos do Mercosul. Notadamente a carne de frango, por exemplo, existem 3.600 tipos de salmonela, tem 5 ou 6 tipos que são proibidos de circular, mas só tem dois tipos que efetivamente não podem entrar, então o que a comunidade europeia faz? Brasil, você tem esse tipo 3, você não pode entrar aqui na cota que eles dão para a gente entrar com mercadoria lá, mas se nós pagarmos 3.600 euros por tonelada, pode entrar, então não é uma questão de segurança alimentar ou segurança da população deles, é coisa comercial, então por essas coisas que eu acho que o Brasil não deveria ter, não só o Brasil, o Mercosul como um todo não deveria ter aceitado esse princípio da precaução porque ele vai ser problemático. No demais, eu acho que é um acordo bom, um acordo justo, alguns setores vão sofrer, como por exemplo o setor de vinhos no Brasil, vai sofrer muito, queijos e outras coisas vão sofrer muito, mas pelo menos no nosso período de governo ficou dito o seguinte, esses setores que vão sofrer aqui no Brasil terão que ter uma compensação interna, algum tipo de incentivo fiscal como saída de pisco, fins e outras coisas para poder dar maior competitividade, se não, de fato o produto brasileiro é mais caro que o produto no caso de vinho, qualquer vinho europeu que venha para cá com um selo europeu, por mais porcaria que seja, vai dizer que é melhor que o melhor dos nossos vinhos, aí não vai ganhar mercado, então acho que com algumas exceções, e eu sempre disse para o pessoal de vinhos, essa turma aí que estava com mais cuidado, falei, olha, é melhor vocês aceitarem uma negociação que vocês possam converter em benefício no futuro do que dizer não, vão ficar aleijados porque vai acontecer, você não vai deixar de mover o mundo por causa de uma coisa pequena, não é isso, então de fato eu acho que é um acordo bom, um acordo até justo com alguns problemas que vai ter que ajustar no meio do caminho. Eu divirjo um pouco aqui do meu amigo Blairo Maggio, eu acho que esse acordo e essa cláusula, elas foram feitas para justificar um acordo com o governo Bolsonaro, é uma garantia, então eu sou plenamente a favor, por quê? Por quê? Não, porque se nós fizermos esse acordo, nós vamos ter nesse momento difícil um certo regramento que vai coibir um pouco esse desmando que nós estamos vivendo. Então, eu fiquei muito feliz quando fecharam esse acordo, porque eu sabia que tinha essa cláusula ambiental, e é uma garantia. Mas agora, sinceramente, Blairo Maggio, vocês aí que estão me ouvindo, eu não acredito que esse acordo vai ser fechado nesse governo. Não acredito. O Bolsonaro já arrumou confusão com a França, com a Alemanha, com a Noruega, enfim. Então, eu acho muito difícil que esse acordo saia frente a essa reação internacional. e o Brasil, com esse comportamento na área socioambiental, só faz a dificultar mais ainda qualquer tipo de acordo. Então, eu não acredito nesse acordo, embora ache ele muito bom. Outra questão, tem outra questão levantada aí? Não me lembro mais. Ah, bem, aí é difícil fazer uma recomendação, mas eu já disse. Mobilizar, mobilizar não só a sociedade civil, mas principalmente os empresários. Os empresários têm que sair de cima do muro, têm que assumir. Então, é importante que a gente comece a mobilizá-los, porque no fundo, no fundo, o negócio deles vai ser prejudicado. Então, eles não estão defendendo só o desenvolvimento sustentável, não. Eles estão defendendo o negócio deles, que pode a qualquer momento e por água abaixo. Por água, falta de água abaixo. Então, esse é o meu pensamento a respeito desses temas. Eu gostaria de dizer o seguinte, vamos persistir. Não, não podemos, não podemos dizer quebrar as pontes e queimar as caravelas. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, está certo? eu vejo o Zequinha, o ministro Arnei, está com a posição mais dura, eu brinquei aqui, falei assim, desapega, você não está mais nesse negócio. Desapega, mas assim, acho que a gente tem que persistir. Eu gostaria de fazer uma comparação, assim, olha, eu já fui governador, fui ministro e tal, e na vida da gente também é diferente. Quando você está fora do poder e você vai acender o poder, você acha que você pode fazer tudo. todos os botões de um quadro de comando, de um piano, você acha que você pode apertar e a sociedade acha que você pode apertar também, pode fazer tudo aquilo que você quer. Quando você senta ali, você começa a ver que não é bem assim. E demora algum tempo para você entender que nem todos os botões são disponíveis para você apertar e alguns deles está escrito lá, não aperte, se apertar você vai ser ejetado, está certo? É bem claro, as amarras são assim. Então, tem um tempo, tem um tempo de amadurecimento, de quem chegou no poder, principalmente quem chegou no poder sem ter sido, ter experiência, experiência de gerir uma máquina pública, de fazer o presidente Bolsonaro, vem do Congresso, companheiro, companheiro não, é colega de bancada do Sarney, de muito tempo, conhece, sabe como é que é fazer política, é de Congresso, é de Congresso. Você sabe o que é fazer política sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma responsabilidade, como faz no legislativo, você grita, esperneia, joga para a plateia, ajuda a fazer uma corrente, um elo todo dia, mas na verdade não faz nada. Então, é diferente, tem um tempo para isso, eu acho que o tempo, essa lazeira que se dá a um governo, está acontecendo, eu começo a ver, eu já fui um pouco mais crítico do governo, eu começo a ver assim no final de um ano que as coisas começam a acomodar, começam, já se fala menos, já não se fala mais uma besteira por dia, agora uma vez por semana e tal, é verdade, a gente vai se acomodando e por isso, acho que a coalizão persistir, insistir, essas portas vão se abrir. Eu falei outro dia com o ministro Salles a respeito da própria coalizão e disse a ele, olha, a gente precisa sentar, conversar, ele disse, não, eu estou pronto para conversar, eu sei que aqui também está pronto para conversar, então, vamos conversar, se uma hora dessa tiver que ser ocupido para conversar, eu não tenho problema de fazer, tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, gente, em cima do laço ali, atropelamos um pouquinho só o tempo, eu quero, não tenho mais nada a dizer a não ser agradecer a todos que ficaram aqui conosco a tarde toda, ah sim, olha só quantos agradecimentos que a gente tem que fazer ali, não vou listar todo mundo aqui não, agradecer a turma que faz isso aqui funcionar, mas especialmente a GV, que a gente já virou meio habituê daqui, quer dizer, acho que a coalizão está usando mais esse auditório do que qualquer outro, então agradecer, um agradecimento especial à GV, por todo o apoio, não sei se tem, o Ângelo não está aí, não tem, ah, pois não, ministro. Olha, eu trouxe aqui um artigo meu na Folha, que saiu sobre terras indígenas e uma entrevista também que eu dei no Valor Econômico, então, eu vou deixar ali aqueles que tiveram interesse para pegar, para olhar, para saber meu ponto de vista mais profundamente. Não leu ainda, depois a gente vai fazer o teste ali para ver se a turma leu. Mas, enfim, gente, eu acho que foi um dia extremamente produtivo, você tem algum recado para dar? Só avisar que a gente está com uma agenda na COP, está disponível no nosso site, e a gente já tem as datas das plenárias no nosso próximo encontro é 8 de junho. Legal. E, mais uma vez, pessoal, agradecer a todos pela presença, pelo interesse, pela determinação e disposição de estar trabalhando com a gente. Eu só queria fechar contando uma historinha desses dois aqui, porque eu fiquei muito impressionado, ministro Blairo e ministro Sarney, falando em COP, na COP de Marrakech. Eu acho que foi a primeira vez, eu acompanho a COP desde o final dos anos 90, mas eu acho que foi a primeira vez que estava lá o ministro da Agricultura e o ministro do Meio Ambiente discutindo os interesses do Brasil. Eu acho que foi a primeira vez que vocês estiveram juntos. Então, foi um momento realmente emblemático. Eu me lembro que eu saía de uma sala, estava o ministro Sarney dando bronca às vezes na gente, porque a gente estava criticando ele demais, aí saía, ia para outra sala e tomava bronca do ministro Blairo. Exatamente. Então, foi um momento emblemático. Eu queria lembrar desse fato aí de Marrakech, que foi, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu vi esses dois ministros, esses caras aqui que estão do lado da gente prestigiando aqui esse evento da coalizão. Ministro Blairo, muitíssimo obrigado por ter vindo de Cuiabá, largado suas coisas lá para estar aqui conosco. Ministro Sarney, por ter vindo de Brasília, deixou lá... Bom, agora tem chuva, então os elevatórios estão enchendo, está tudo mais tranquilo. Mas agradecer muito pelo debate, acho que foi riquíssimo. Luiz, não sei se você quer fazer alguma consideração. E muito obrigado a todos. Valeu, gente. Muito obrigado.